Um dia lindo aqui na minha cidade, só que hoje eu quero fazer uma festa na piscina do Homem-Aranha, na verdade é festa de fantasia, mas eu vou vir de Homem-Aranha né, afinal ninguém sabe, mas eu sou o Homem-Aranha, é e eu sou super maneiro, não é Glotir? É isso aí, cabeça de teia, cabeça de que? Você me chamou de cabeça de teia, foi mal aí, tá bom cabeça de peixe, é o seguinte, eu vou começar a preparar nossa festa, então senhor, trate de fazer sua fantasia ficar pronta rápido, tá bom Glotir? Ai ai, eu não sei que fantasia fazer, se você quer conhecer a fantasia do Glotir, não esquece de deixar o like em 3 segundos, deixa o like em 3, 2, 1, agora você desbloqueou a nova fantasia do Glotir, Eu vou lá preparar nossa festa, porque alguém tem que fazer alguma coisa nessa casa, e eu sou um gato, então eu vou comer peixe, então aqui vai ser a festa, no meu quintal, é na verdade, esse quintal tem até uma piscina, o que é incrível, nossa que gostosinha tua água hoje, beleza, vamos começar o preparamento dessa festa, Começando aqui, que eu acho que é um ótimo lugar pra colocar as mesas, e aqui eu posso botar uma torta, duas tortas, e alguns donuts, afinal, quem não gosta de donuts? Peraí, você não gosta? Comenta aí se você gosta ou não gosta de donuts, pra quem não sabe, donuts são essas rosquinhas aqui, é legal, ficou bem legal isso aqui, vou colocar aqui alguns balões, aqui um, perto aqui desse gnomo, dois, Ei, tira esse balão daqui, eu nem sabia que ele falava, que doideira, eu também falo, gostei do balão, que doideira, dois, agora coloco aqui mais um balão, e mais um aqui, perfeito, é, deu bom, agora acho que tá faltando cadeira e comida né? É, acho que um bolo serve, eu amo bolo, agora é só colocar as cadeiras, e finalmente a gente tem aqui a mesinha pronta, que liça, a gente vai comer bastante hoje, agora é só ligar pra todo mundo, eu liguei, convidei todos os meus amigos, deixando bem claro que eles tinham que vir vestidos de fantasias, então se preparem, pois as fantasias ficaram muito legais, beleza, estão tocando a campainha, então agora eu vou atender, Ah, espero que não seja alguém estranho, mas acho que já chegou todo mundo, então, só faltam os meus amigos, quais serão as fantasias deles? Ah, com licença, cheguei, Barney, que fantasia é essa? O capitão Barney, a Hayley veio vestida de mulher aranha, pra quem não sabe, ela é a garota aranha, ah, tudo bem Goten, tá, e você Zoe? Eu fui vestida de garota de anime, agora vamos aproveitar a festa, ah, todo mundo fantasiado, então chegou a minha hora, hum, é, se a Hayley pode, eu também posso, de Homem-Aranha, tá legal, tchibum, com todo mundo nadando, é, dá pra ver que tá todo mundo aqui fantasiado e aproveitando, eu vou pular na água também, é, isso aí, ai, ai, onde tem comida pra mim? Ah, atrás de você, Zé Mané? Ah, verdade Cara, tem muita gente fantasiada Eu acho que eu não vou me molhar não, tô meio gripadinha Peraí, você tá vendo esse movimento na água? A água tá se mexendo Hã? Peraí, como assim a água tá se mexendo? Como se tivessem formando ondas na água É verdade, olha isso, tá passando ondas na água Ah, pessoal, isso não é normal, não? Claro que não, isso nem faz sentido Peraí, esse é, quem eu tô pensando? Esse é o vilão do Homem-Aranha, conhecido como Homem Hídrico Ele é um homem de água gigante e muito poderoso Ai, garota aranha, vou precisar da sua ajuda agora A gente tem que derrotar ele, juntos A gente tem que tirar ele daqui primeiro Ah, já sei, tive uma ideia Pronto, um máscara Beleza, pra tirar ele daqui, eu tenho uma ideia Ninguém pode ver eu fazendo isso, senão vão saber que eu sou o Homem-Aranha Beleza, aqui de longe vai dar Agora é só preparar as minhas teias Vamos nessa Vai teia, vai teia Beleza, tô prendendo as teias lá Aí depois é só puxar o bicho Tá, com bastante teia puxada Agora é só lançar ele longe Assim eu tiro o Homem-Hídrico Pra minha festa, né, tá atrapalhando Tá, vamos lá Tchá Beleza, o que que tá acontecendo aqui? Ah, ele tá aqui É isso aí, a gente vai pegar ele agora Tá legal, então usa suas teias direito Ah, eu que o diga Você que tem que usar suas teias direito Tá legal, vamos ver quem vai sair melhor nisso aqui Beleza Nossa, cara, ela que acertou ele Toma, prendi ele na teia Boa, isso vai ajudar muito Tá, tá bom, calma Agora eu vou usar a teia elétrica nele Beleza Tô dando choque nele Boa, boa, boa Você evoluiu como o Homem-Aranha Tá bem mais forte, hein Valeu Isso aqui é só metade do que eu consigo fazer contra ele A teia elétrica é muito boa, Goten Valeu Tá, calma, calma Agora eu vou usar a granada de teias Beleza, pega ele, pega ele, granada de teias Boa Você derrotou ele É, a gente conseguiu E foi junto Parece que a sua teia elétrica deu curto circuito na água Deixando ele bem doidão, não é? É isso aí A gente venceu Eu não posso acreditar Mas peraí A gente tá tendo uma festa, né? Ah, é verdade Acho que a gente tem que voltar E dessa vez a gente vai nadar, hein Eu não quero nem ver É isso aí Isso vai ser o máximo Então voltamos Só que os aranhas estão ficando bem conhecidos na cidade Então, mais vilões vão aparecer É, e a gente voltou pra cá Só que a gente vai aproveitar muito nessa piscina É, eu achei o máximo Tá, como é que esse cara veio vestido em diamante? Eu sou um diamante Eu sinceramente não faço ideia Aí, cabeça de pedra, como é que você veio assim? Ah, eu não faço assim Eu acho que não é a Bendei de verdade, né? O que será que é? Ah, olha só, Goten A gente podia comer um pouco, né? Ah, eu tô morrendo de fome É, pra quem não sabe Seu Homem-Aranha Tá muita fome Afinal, a gente gasta muita energia Tá legal Vou comer um pouco E olha esse bolo Esse é o bolo aranha Eu acho que eu tô espirrando teia Eu acho melhor você tomar cuidado com essa água Tá bom Espirrei de novo É, tá bom Pode comer esse bolo Haha, sobrou tudo pra mim Vem cá, bolinho Ai, você tá sentindo isso? Parece que o sentido aranha tá apetando É, pois é Eu também tô com o sentido aranha apetando Mas o que será que tá acontecendo? Quando o sentido aranha apita Quer dizer que algo de ruim vai acontecer Mas o que será? Enfim, acho melhor a gente ficar esperto É isso aí Enquanto isso, vamos aproveitar a festa Tá legal, vamos logo Beleza, deixa eu ver se ninguém viu a gente Aonde você tá indo, Goten? Fica de boa Por favor, destabe minha boca Você foi rápido Eu acho que o barulho tava vindo daqui Como é que o barulho ia tá vindo de um guarda-chuva? Hum, que tal daqui? Como é que o barulho ia tá vindo de uma lixeira? Bom, agora eu vou procurar aqui em cima Tá bom Ah, eu acho que o barulho tá vindo de outro lugar O sentido aranha tá apetando Mais pra baixo Será que tá no meu No meu covil da aranha? Hã? Você disse covil da aranha? Será que alguém conseguiu entrar lá? É claro né, sua segurança é uma porcaria Ah, para de falar mal da minha segurança É lógico que eu vou falar É só uma portinha Agora vamos entrar Tá bom, tá bom, vamos lá Ah, pelo que eu tô vendo Não tem nada aqui Tá tudo bem Tranquilo Ah, que coisa feia Eu acho que é o Shrek Que Shrek É Shrek Isso não é o Shrek Hã? Quem é você? Eu sou o Duende Verde E será que o Homem-Aranha pode sair para brincar? Eita, nóis Eu tô com medo Você não pode ter medo Você é o Homem-Aranha Mesmo assim Eu tô com muito medo Eu vim explodir a sua festa Porque eu sou o maior vilão do Homem-Aranha É, inúmeras vezes o Homem-Aranha encontrou o Duende Verde Dessa vez e também dessa E eu sou o Homem-Aranha Por isso vou te derrotar O seu erro é a moralidade Você é muito bom, garoto Mas não vai sobreviver Porque eu sou o inevitável Então, tá bom né Toma, isso Hã? Ele desviou? Que tal se você desviar? Disto a quem? Uou, você segurou Isso foi muito maneiro Mulher-Aranha Você tá mandando ver Peraí Não tô sentindo um bom pressentimento não Espera Haha, eu segurei essa abóbora Isso aí é uma bomba Joga longe Hã? O quê? Ela caiu na minha pegadinha Mulher-Aranha, você tá bem? Eu tô sim Peraí, o quê? Eu sou a Mulher-Aranha Não dá pra me vencer tão fácil Você é um bobão Duende O quê mais? Como? Eu acho que eu tô meio fraquinho Realmente você tá E pra acabar com você Eu vou fazer o base Me encontra lá em cima Pra me acabar com você Ai! Falando de aranha pra duende Como é que você consegue ser tão feio? Homem-Aranha Você me irrita Ah, foi mal Vamos acabar com isso logo Começando com isso Nenhuma das minhas teias pegaram Você não é tão bom assim Ah, é? Então toma essa E fica preso aí Oh, como? É, agora você tá preso E vai ter que aguentar Vem cá, vem cá, vem cá Ai, já Eu achei que tava fácil Mas quando ele se soltou As coisas ficaram um pouco mais difíceis Olha aqui, aranha Ai! O que é isso? Ai, tá Ele ficou mais rápido Tá legal Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que sair daqui Vai, teia Tá, escapei dele Mas ele continua vindo Ah, beleza Calma, calma Vamos subir aqui Ótimo Beleza, tô pendurado Ah, muda de teia Teia elétrica Ah, e agora? Será que você vai aguentar? O que você está fazendo? Dando curto-circuito Nesse seu planadorzinho Você é o Homem-Aranha Mais inteligente Que eu já vi É, e não só isso Eu também sou mais bonito Caraca Ah, eu venci Tá, acho melhor eu avisar A Garota-Aranha Porque o Homem-Aranha acabou de vencer Ah, sinceramente eu tava procurando a Hailey Mas cadê ela? A Mulher-Aranha sumiu Ah, pra onde eu vou agora? Pra cá? Ah, ah, tá Aê, Goten Tá procurando quem? Ah, você tapou minha boca de novo É isso aí Já volto Nossa, ela sumiu Já sei Vou falar com o Goten Onde ela tá? Ah, Goten? O que aconteceu com você, hein? Minha fantasia é o Goten dourado Fofinho Você não sabe Goten Mas a Garota-Aranha sumiu Agora Eu não sei onde encontrar ela Ah, e aí? Ah, você tá dormindo na minha cama, menina? Você podia ter me ajudado Ah, é que tá tão gostosinho aqui na cama Ah, tá bom Fazer o que, né? Eu dei conta do doente sozinho Ah, Alô, Goten? Ah, Zoui? Ah, dá pra você ligar pro seu amigo o Homem-Aranha? Ah, por quê? Eu tô aproveitando a piscina aqui com a Hailey O meu esgoto tá com um barulho muito estranho de lagarto Ah, lagarto? O lagarto é um vilão Exatamente, um vilão do Homem-Aranha Na verdade, ele era um doutor Mas acabou se transformando E agora ele não consegue controlar seu corpo E quer transformar todo mundo em lagarto É, Hailey, parece que eu vou ter que ajudar a nossa amiga Zoe E olha, toma cuidado Ela não sabe que você é o Homem-Aranha É, tem razão Eu vou tomar cuidado Deixa comigo Então, eu usei as poções Pra finalmente fazer uma poção Que transformasse o doutor de novo em um doutor Pra que ele parar a seguir esse lagarto Pronto, acho que essa poção aqui tá boa Assim, eu posso fazer o doutor voltar ao normal E ficar bem de novo Então vamos para a casa da Zoe Ih, toma cuidado com os lagartos gigantes É, acho que é isso Uou! Cheguei, cara! Tá bom Vamos conversar com a Zoe Só que eu vou ter que disfarçar a minha voz Calma aí, vem cá Tá bom Você deve ser o Homem-Aranha Uhum, sou sim Olha só, eu preciso da sua ajuda Tem alguma coisa no meu esgoto E eu não sei o que é Tá legal Ah, eu posso entrar no seu esgoto E eu já preparei um antídoto Pra esse cara que virou lagarto Vai lá, tigrão É verdade, ela não sabe que eu sou o Goten Tá, eu tenho que primeiro tentar acessar seu esgoto Ah, que tal por aqui Tá bom, tô ouvindo aqui bastante água vindo daqui Perfeito, encontrei o esgoto dela Agora eu vou entrar Ah, cheguei Nossa, que cheiro horrível Tá bom fazer o quê? O que é isso? Olha só Tu é feio, hein, menino Que coisa horrível Já pensou em escovar o dente, ô dinossauro? Eu não sou um dinossauro Eu sou um lagarto A perfeição Tá bom, vou precisar de uma tenda impacto agora Porque eu vou acabar com você Não vai Ai, calma Ele é muito rápido Eu preciso parar ele Porque senão eu vou errar O antídoto Eu tenho que acertar Toma Você não pode contra mim Tá bom Ai, errei a teia Calma, eu tenho que acertar Então, vem cá Vem cá Ai, eu tô errando todas as teias Assim não vai dar Eu tenho que virar certinho nele E acertar Beleza, acertei a teia Acredito que tenha deixado ele parado agora Beleza, é só jogar o antídoto nele E pronto Cadê ele? Ah, eu acabei com o doutor Fala aí, doutor velho Como é que você tá? Opa Tá bem, senhor? O que aconteceu? Você meio que virou um dinossauro lagarto gigante E tentou destruir a casa da minha amiga Quê? Ah, me desculpa Eu perdi o controle É, mas relaxa Porque eu já curei você E você tá 100% humano É, mas o cheiro tá de lagartixa ainda, viu? Vai tomar um banho Tá bom Então, eu salvei o dia E fui pra casa Como o grande herói que sou Aê, garota aranha Você tá fazendo falta, hein? Ai, que sua câmera tão boa Ai, ai Tô trabalhando sozinho Ah, é, é? Então me diz Quem derrotou o homem hídrico? Você? Mas me diz Quem derrotou o doente verde e o lagarto? O homem hídrico é bem mais forte Ela tá certa Ah, cara Comenta aí Você prefere o homem aranha ou a garota aranha? Quero os comentários lotados Hoje no Minecraft Eu, Goten Estou no futuro faz um tempo No ano de 2099 Na cidade de Nueva York Eu sou o homem aranha Junto com a garota aranha E nós temos que proteger o mundo Porém, já faz um tempo Que tá acontecendo alguma coisa entre a gente De qualquer forma Querem levar a garota aranha de mim Então Eu vou preparar um novo uniforme do futuro Simplesmente incrível E tecnológico Ah Finalmente cheguei no meu laboratório Ah 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 Um ano de 2099 Estou preparando uma nova criação Exatamente Eu estou preparando uma forma De derrotar A garota aranha 2099 E a única forma de derrotar uma aranha É criando outra aranha Uma aranha mau A minha criação acabou de ser iniciada O nome dela Será Flipside Esse é o Flipside O outro lado da moeda Se existe o Homem-Aranha do bem Tem que existir o Homem-Aranha do mal E o Flipside É o outro lado Eita Peraí Como assim Quem eu sou Onde eu estou Olá Você É o Flipside O Homem-Aranha Inferior Basicamente Você tem os meus poderes E os poderes do Homem-Aranha Bom, interessante Então eu sou bem poderoso Não é? E qual é a minha missão Seu monstro bem feioso? A sua missão é simples Você tem que derrotar E trazer a Mulher-Aranha Até mim Acha mesmo que eu posso fazer isso? Tá legal Vou usar todos os meus poderes Traz essa garota de volta E aí Você me deixa ser livre Trato feito? Trato feito Seu robôzinho De meia de gel Valeu, Gosma Feiosa A gente se vê por aí É claro, coisa feia Tá legal É hora de encontrarmos A garota ali Enfim, essa foi a história do vilão É, mas ninguém quer saber do vilão Vocês querem saber do herói, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte Todo mundo que quer saber do herói Já comenta Homem-Aranha Ai, papai Eu tô aqui Oi, eu sou o Goten E eu sou o primeiro e único Homem-Aranha Do meu quarto Eu vou fazer o quê? E agora eu vou tentar conquistar A Mulher-Aranha A garota que protege essa cidade aqui De Nueva York É, Nueva York A cidade do futuro Tudo aqui é bem estranho Mas no momento Eu tô indo pra casa da Garota-Aranha E toda vez que eu venho aqui Eu encontro esse cachorro-robô É isso aí E aí, cara, tudo bem? É, sim Eu tô tentando conquistar a Garota-Aranha Não vai conseguir, não é mesmo É, deu pra ver que todo mundo aqui Confia em mim, hein? É, parece que eu não tô encontrando nada sobre isso Esse novo vilão, ele realmente existe? É, eu já tô cansada de tanto pesquisar Opa, eu cheguei! E aí, Garota-Aranha, como é que você tá? Ah, eu não tenho tempo pra conversa Talvez você tenha tempo para um encontro Ah, mas apareceu um novo vilão na cidade Mas você tem que relaxar Não dá pra ser a Mulher-Aranha o tempo todo E outra coisa Eu não posso ser o Homem-Aranha o tempo todo Tá, você tem razão Eu acho que a gente tem que descansar Que tal se a gente fosse tomar um café Nessa cafeteria do futuro? Você sabe que ela só é do futuro pra você, né? Ah, eu esqueci de falar que só eu sou do passado aqui Ei, Fim, vem comigo! Tá bom, eu vou sim Só que sem se meter em encrencas dessa vez, tá legal? Tá legal, nada de encrencas Nada de problema! É, só se aparecer um vilão Mas isso não vai acontecer Ah, a cafeteria fica pra cá Ah, que legal! É, vamos tomar um cafezinho-aranha Opa, não podia falar que a gente é o Homem-Aranha Fica quieto, Goten Ninguém pode saber que somos aranhas Lembre-se disso Inclusive, isso pode trazer problemas pra gente Tá legal, cabeça azul Fica quieto, cabeça de picolé Cabeça de picolé? Ah, agora você me ofendeu Vem, vem comigo, hora do café Tá legal Ah, é tão legal beber um cafezinho com você E sabe, você tá linda hoje Eu nem me arrumei Eu tô como sempre, sabe? Vai ser divertido a gente comer um pouco E tomar esse café Uau, olha esse bolinho Nossa, parece delicioso Por que tem esse gosto estranho? É porque é feito de minhoca Ah, eu odeio as comidas do futuro Tem comida boa aqui também As pizzas são maravilhosas, tá bom? Pra sua informação Tá, então como nós somos os Homem-Aranhas Devíamos comer pizza Afinal, nós amamos pizza Ah, só pode ser brincadeira mesmo isso comigo, hein? Ah, isso foi engraçado Tá legal, olha só Vamos nos divertir Porque a gente tá gostando muito um do outro Ela gosta de mim? Eita, nós! Tá bom, dona aranha Desce da parede Porque a coisa tá ficando séria Hã? Que barulho é esse? Ah! É, chegamos Finalmente encontrei um lugar Onde posso encontrar a garota aranha No meio da cidade Será que ela tá aqui? Ah, não sei Afinal, ela é uma garota aranha bem esguia É, e deve ser muito feia Tá legal, vamos procurar ela Ah, já sei Hora de lançar minhas teias Hã! 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 Tá Pum Cheguei Certo Ah, não vejo ela em nenhum lugar Bom Como vocês devem saber Eu tenho o poder do Venom E do Homem-Aranha Então pra ficar mais forte É só eu absorver cada pessoa que tem aqui E é exatamente o que eu vou fazer E pra absorver eles Braço do Venom Vem cá Vem cá E você também E é assim que eu absorvo a vitalidade Espera um pouco Hã? O que que é isso? Eu estou sentindo O sentido aranha Eu tenho os poderes do Homem-Aranha Não dá pra esquecer Então quer dizer que tem aranhas aqui perto Tá legal Hã! Tá O que que tá pegado? Hã? Quem é esse cara? Eu sei já Ele parece com você Não Parece com você Eu sou Eu não lembro meu nome Mas que garota linda Ei garota Você quer ir pra um encontro comigo? O que? Acho que ele tá falando comigo né Hã... Não Por que você não quer me aceitar? É por causa desse cara não é? Ele é seu namorado Ah mais ou menos Aí cara Você é uma aranha Uma aranha do mal Pra ser bem sincero Eu sou bem poderoso E tô procurando a garota aranha Pra acabar com ela Bom Você acaba de encontrar a garota aranha E o homem aranha Peraí o que? Vocês? São os aranhas? É claro que sim E a gente tá aqui pra acabar com você Então eu desisto Mas eu vou levar essa garota comigo Pode vir gatinha E larga ela Não Eu não vou largar ela Ela vai vir comigo Porque eu sou o homem aranha de verdade Você é um impostor Eu não sou um impostor Você que é Eu sou o homem aranha de verdade Ah até parece Olha meu uniforme É bem mais legal que o seu É até parece né Esse uniforme nem combina com o homem aranha Seu cabeça que tem é feioso Ah você me irritou Ah Ah Agora eu vou levar você comigo garota E você vai ficar comigo com toda a certeza De ninguém mais vai tirar você de mim Ah olha só verão Eu trouxe ela pra cá Mas eu tenho um pedido pra fazer pra você O que foi garoto? Simplesmente é o seguinte Ela vai ficar comigo pra sempre O que? Você gostou dela? Mas ela é do bem É a mulher aranha E nós somos Venom Não podemos confiar nela Fica quieto A cabeça de gosma E você também A cabeça de teia Olha só Vamos usar ela pra capturar o homem aranha E dar um fim nele E aí Nós seremos Os poderosos E dominaremos Essa cidade De Nueva York O que acha o homem gosma? Até que não foi uma ideia Você pensa às vezes O homem aranha de lata Não é que eu sou um robô Que eu sou tonto hein Eu sou inteligente pra dedéu E é por isso Que agora Nós ficaríamos com ela Adorei Venom Eu não tenho escolha não Ou vou ter que ficar com você Claro que não Você é uma prisioneira E daí Eu mereço o meu direito E eu não quero ficar com você E além disso Você é o homem aranha Com o uniforme mais feio Que eu já vi Por que todo mundo fala isso? O Venom Na hora que você foi fazer meu uniforme Por que você não fez ele mais bonito? Sei lá Eu achei que essa cor Ia ficar bonita Mas nada fica bonito em você Toma É Mas nem mostra o meu rosto A culpa é sua mesmo tá? Até parece Aê Eu tenho uma pergunta pra fazer Pra todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Vocês já deixaram o like? Não! Se não deixaram o like Se preparem Pois eu vou arrancar a sua cabeça Então deixa o like em 3 minutos Deixa o like em 3 3, 2, 1 Deixa o like Agora sim Sua cabeça está protegida Por enquanto Muito obrigado A todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro Ah Minha nossa Ela foi levada E agora O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar uma forma De encontrar ela Aquela cabeçuda Por que ela não se soltou? Tá Eu tenho que encontrar ela Mas Como? E eu também não sei Se eu sou forte o bastante Mas derrotar aquele homem aranha Deu pra ver que ele é bem rápido Oh Pera aí Tive uma ideia Se ele é rápido Eu posso construir um uniforme Que me deixe mais forte A força vence A velocidade Isso é simples Calma Mexe aqui no computador Ah Acho que eu consigo fazer um uniforme novo É só aqueles Essas máquinas aqui Do futuro Elas vão me ajudar A fazer um uniforme novo Então se vocês querem ver esse uniforme Já clica no like agora Clicou no like? Beleza Vamos configurar esse uniforme Ótimo Garras É Isso é uma boa ideia Tá legal Perfeito Agora é só apertar aqui no ok E ótimo Tá legal Acho que tá pronto Pronto Vamos ver como é que esse uniforme ficou Espero que essa máquina aqui Seja realmente boa Vamos ver como é que ele tá Nossa Olha isso E ainda por cima Ele realmente veio com garras Esse uniforme é realmente incrível E agora Eu vou poder usar ele Pra salvar a garota aranha É Essas garras vão me ajudar Com certeza Esse É O uniforme aranha Tá legal Super maneiro Essa é a base científica do Venom E dá pra ver que tem várias capangas dele ali Incríveis simbiontes preparados pra me atacar Que de onde são essas gosmas aí E eles simplesmente ficam incrivelmente poderosos Mas é claro que tem como acabar com eles Utilizando o fogo Mas é claro que eu estou aqui pra acabar com eles Utilizando todo o meu poder De aranha Mas com esse novo uniforme as coisas ficaram mais fáceis Então calma A gente vai acabar com eles sim Utilizando as minhas novas teias E também a minha garra Que me deixa mais forte Toma isso O poder da garra Nossa A garra me deixou muito mais forte Acabei com ele Utilizando apenas dois ataques E agora A teia do futuro Toma Todos vocês Nós viemos aqui atrás com você Eita Calma lá Beleza Calma Me salvei por pouco Beleza Peguei fogo Ótimo Calma Garras agora Vai Vai Ai Boa Nossa A garra foi incrível Merda Eu vou derrotar esses emanés Boa Tá legal Agora eu tenho que entrar Em silêncio Vejo quem nos encontrou Aranha É E eu tô pronto pra acabar com vocês Aê Gosma Tá ficando cada vez mais feio cada dia Já pensou em ir no salão de beleza? É Você que devia ir pro salão Apesar de que você ganhou uma roupinha nova, né? É Gostou do meu novo uniforme? Vai achando que isso daí vai te salvar É Sinto lhe dizer Mas esse uniforme vai acabar com a sua raça Seu oceiro alienígena de uma figa Toma Como? Ai Agora Eu vou demorar seu sujeito Oh Mas não vai mesmo Beleza Teia de impacto Boa Aprendi você E agora Teia elétrica Vai tomando Venom Ao mesmo tempo que você toma A teia do futuro Ah Assim nós acabamos com você muito mais rápido Toma Mas como? É Deu pra ver que a gente é bem forte E que você não deve mexer com a gente Venom Boa Mais um já foi Agora só falta o último Finalmente te encontrei Flipside E agora eu tô pronto pra te enfrentar, hein? Não vai fugir dessa vez, né? Gotei Me salva, por favor Eu tô preso aqui há muito tempo Você não pode me derrotar, garota Não mais Ah é? Eu, pelo que eu tô vendo Tô bem mais forte que você dessa vez Acredito que eu posso te derrotar tranquilamente Isso é o que veremos Pode vir pra cima Você não pode vencer o Flipside Então vem pra cima Toma, toma É, você é bem rápido Continua muito veloz Mas isso não vai adiantar muita coisa Porque eu tenho vários poderes pra te derrotar Ótimo, calma Teia do futuro Ah, impressionante, garoto Toma Ai, ai E ainda tem mais De onde tá vindo esses golpes aqui? É, tô vendo Que pena que eu tenho uma teia que pode brecar você Fica parado aí É, agora você não parece tão assustador, não é mesmo? Flipside É o seguinte Eu vou te dar a chance de desistir agora Hum, eu tenho uma carta na minha manga Pra vencer você O Venom deixou um pouquinho de simbionte comigo Então agora conheça O simbionte Flipside Ai, gostou dos meus poderes? Agora eu tô bem mais forte Pois eu sou um simbionte Ah, pô É legal, só que Eu tenho que te dizer uma coisa Ok Tá com medinho, garoto? Não, é que agora que você conseguiu esses poderes de simbionte Você acabou de lhe mostrar sua fraqueza Sua fraqueza é fogo Todo simbionte perde pra fogo O quê? É isso mesmo Toma isso! Ah, não! E agora você praticamente tá muito frito E já perdeu pra mim Não tem a menor chance de me vencer Isso eu te garanto Ah, como assim? Você realmente tá mais poderoso do que eu Eu desisto Bom mesmo, Flipside É, parece que já era pra ele Agora me tira daqui, Goten É sério, eu tô há muito tempo aqui dentro Tá começando a ficar quente Tá legal, relaxa Mas eu vou tirar você daí com estilo Toma! Gostou? E agora? É, tá vendo? Parece que eu salvei sua vida, não é? Garota Aranha É, realmente E isso foi muito heróico da sua parte Eu agradeço muito Eita, nóis! Ah, mas ainda bem que foi por cima da máscara É, foi só um beijinho pra você Meu grande herói E depois de tudo que nós passamos Finalmente estamos juntos E agora protegendo o ano de 2099 Será que nós dois realmente Conseguiremos salvar o mundo Com esses nossos uniformes maneiros? Bom, a Garota Aranha preparou um novo uniforme Ah, você quer ver? Ah, se você quer ver Então deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3, 2, 1 Deixa o like Se preparar aí para ver O grande uniforme da Garota Aranha Ah, eu comprei pizza Mas parece que a Garota Aranha Ficou acordada a noite inteira Por algum motivo Ah, só que eu não sei porquê Ah, Garota Aranha O que você está fazendo? É sério, você ficou acordada a noite inteira Ah, o que é isso? Pera aí Isso é o que eu estou pensando É o meu novo uniforme O meu novo uniforme de Garota Aranha Nossa, ficou muito maneiro Mas ele está na cor igualzinho o meu Eu fiz inspirado no seu Afinal, nós estamos juntos agora Para salvar o mundo cunifame parecido E também parece da Spider Queen Ah, ficou o máximo Realmente você está de parabéns E a melhor parte Eu trouxe pizza Ai, eu quero muito comer pizza Eu acho que a gente finalmente vai salvar esse futuro Mas é claro que mais oponentes podem aparecer Já enfrentamos alguns vilões aqui no futuro Só que aqui está Existem outros E mais outros Vocês querem ver eles? Não esquece de se inscrever no canal Para não perder mais nada Ah, você ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal Gotem Para não perder mais nenhum desses vídeos incríveis E a gente se diverte muito juntos E vocês são a nossa Sociedade Aranha Então comenta aí Sociedade Aranha se você faz parte do nosso grupo É isso aí A pizza está muito gostosa E sabe Podem vir quaisquer vilões Não importa qual venha Com grandes poderes Eu terei grandes responsabilidades Hoje no Minecraft Eu, Gotem Estou protegendo a cidade Porém Uma garota gosta de mim A Garota Aranha Mas o problema não é esse É que vários vilões vão aparecer durante essa jornada E vão tentar acabar comigo Mas é claro que eu vou proteger a cidade Com todo o meu poder Você quer ver como a Garota Aranha é? E essa nova Garota Aranha é bem diferente Oi, eu sou o Gotem E eu sou o pai Da primeira e única Família Aranha Do nosso ano de 2099 Exatamente E por isso Nós protegemos a nossa cidade de Nueva York E assim Todo mundo Fica seguro Você deve estar se perguntando Mas espera aí Seus filhos têm poderes? E a resposta é que sim A gente acabou de descobrir Que todos os nossos filhos têm poderes aracnídeos E por isso nós preparamos Dois uniformes lendários para eles Uniformes aranhas Mas eles não vão poder usar esses uniformes agora Só quando eles se tornarem jovenzinhos Aí sim eles poderão usar O primeiro uniforme é o do meu filho E eu chamei esse aqui de Homem-Aranha Ação Sem Limites Esse é o Homem-Aranha Ação Sem Limites E ele é um Homem-Aranha poderoso Porém com um traje do futuro E com esse uniforme Ele pode derrotar grandes vilões E até mesmo viajar para o espaço E esse é o uniforme da nossa filha A gente chama ele de Garota-Aranha 2099 Pronto, agora que vocês conhecem Todos os uniformes dos nossos filhos Vocês podem entender que No futuro eles provavelmente vão se tornar heróis E cara, heróis extremamente poderosos O único problema é Peraí, peraí, peraí O que é isso? Temos um problema no centro da cidade Ai não E é um problema dos piores Peraí, qual é o problema? Ah não, só pode ser brincadeira Agora que eu ia comer minha pizza O problema é o seguinte No centro da cidade Uma gangue foi vista Uma gangue de bandidos criminosos Só que ela tem um líder E o líder é um tal de Abutre? O quê? E ele, ele leva pessoas Pra prendê-las E roubar tudo o que elas têm E quando eu digo tudo É tudo mesmo O quê? Abutre? Acho melhor a gente investigar isso Então, querida Já liga pra babá Tá, tô enviando mensagem Aqui no craft zap dela Eu espero que ela responda rápido Enquanto isso Eu vou avisar as crianças Que eles vão ficar Com a babá Tá por aqui Ah, filhos, filhos Ei, vocês aqui? Eu já disse Que o Hulk é melhor Que o Homem-Aranha O quê? O Hulk não é melhor Que o Homem-Aranha Eu venci ele Pra sua informação, tá? É, mas eu gosto muito mais Do Homem-Aranha Ai, peraí Quem me prendeu aqui nessa teia? Foi eu Eu só quero ler meus livros, tá bom? Então fica na sua Ei, vocês tem que tomar mais cuidado Com esses poderes de aranha Não é sempre que vocês vão poder Ficar usando ele Sem pedir permissão, hein? Eu já quero ler meu livro, pai E esse daí Já fica fazendo bagunça Tá bom, tá bom Olha só, vocês dois Prestem atenção A babá vai vir cuidar de vocês E é pra vocês dois Se comportarem Ah, pode deixar Se eu vou me comportar Como o Hulk se comporta Ah, peraí Você vai destruir tudo? Não, eu vou me comportar mesmo Fica tranquilo E se ele não se comportar Eu prendo ele nessa teia de novo Fica tranquilo, papai Enfim, eu tô pronto E agora eu tô indo salvar o mundo Querido, vamos logo Você tá se atrasando demais A gente tem que salvar o mundo Lembra disso É, é, é verdade Alguém me tire daqui, por favor? Ah, a gente não vai poder te tirar daí Pede pra babá A gente tem que ir Ah, tá bom E se comportem Tá bom Tá bom Tá legal, vamos subir aqui Ai, me espera, me espera Eu não quero ir sozinho Ei, querida É, essa garota aranha Ele é muito Eu sou muito o quê? A apressada Ah, bom Enfim, vamos logo Eu acho melhor a gente de trem Trem? Nós somos aranhas É, viajei E chegamos até o ocorrido Esse é o centro da cidade E nós temos que proteger ele Pois muitas pessoas ficam por aqui E alguns criminosos O armamento alienígena estão aqui Ah, chegamos É, realmente Nossa, tem muita gente aqui Que lugar é esse? É o centro da cidade Também conhecido como Cidade Baixa Cidade Baixa? É porque é a parte mais baixa da cidade Exatamente Alguns criminosos moram aqui E nós temos que cuidar deles Deixa eu adivinhar Você vai dar uma surra nele, certo? Acertou Miserável Peraí, calma aí Volta aqui Eu dou conta desse aqui Você vai cuidando do resto Tá bom, tá bom Pode deixar Encontrei o primeiro Ei, saiu daqui Teia do futuro Tá certo Agora vai teia Uhul Yes Ah, tem mais um ali Vou tentar puxar ele Boa, puxei ele pro fogo E agora Teia do futuro Toma Boa, cuidei desse Enquanto isso Deixa que eu cuide desse cara Ele não dá conta de me vencer Isso eu garanto Nossa, que batalha verdadeiramente insana Eu cuidei desse aqui Agora é hora de ir atrás do próximo Tá certo Agora eu vou atrás desse Vem cá, seu panguão Ai Esses lasers dele são bem fortes Calma, calma Toma Ótimo Nossa, uau Você mandou ver Uau, a gente acabou com todos É, a gente mandou ver Mostramos quem é que manda É isso aí Ah, peraí Que barulhês Ah, sei não Ah, parece que você realmente acendeu Chegou a hora de não ver isso Ah, não É o Abutre Eu não acredito Ele tá aqui mesmo Esse é o Abutre 2099 A história dele é a seguinte O seu equipamento aéreo é uma melhoria genética Que ampliou sua força, resistência e velocidade As suas asas têm um exoesqueleto semelhante ao do Abutre original Mas com algumas melhorias É hora de sairmos daqui Não tenho tempo a perder com esses Zelen Kings Então, esse daí voa Ah, acho que isso aqui é uma missão pra mim, não é? Você não vai deixar ele fugir, vai? É claro que eu não vou E se você quer que eu pegue ele Deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3, 2, 1 Deixa o like Agora eu vou atrás desse cara Em uma batalha aérea Espero que dê certo É a minha primeira vez fazendo isso Você acha que pode me derrotar? Mas isso é impossível Ele fala muito Mas eu tenho certeza que eu consigo acompanhar ele Isso eu prometo Então tente me acompanhar Tá legal Volta aqui Uou Pra onde ele tá indo? Tá, calma Vai, teia Beleza Consegui Vem cá, cara Você não vai fugir, não Toma isso Acertei Beleza Onde você pensa que tá indo, cara? Eu vou fugir de você Você não pode me acompanhar Ah é? Isso é o que a gente vai ver Ah Bah Bah Seguei Ah, finalmente encontrei Volta aqui Ah, não Que saco Beleza, vamos lá Você não vai fugir de mim Nem que a vaca tussa Então me pega aqui Eu tô indo, cara Se prepara Ah, você não pode fazer esse mal pras pessoas Não mesmo Calma, calma Onde ele tá indo? Ótimo Te encontrei É, você achou que ia fugir de mim Que pena Não vai Eu sou o Aranha 2099 E tô aqui pra cuidar de você Eu não sei como Mas você conseguiu me alcançar Agora, me responde uma pergunta Por que você fez tudo isso? Por que pegou pessoas pra conseguir objetos? E por que você tinha uma gangue? Nós, a cidade baixa Somos pobres Não temos por que se alimentar E precisamos de coisas Eu sou o líder nessa grande revolução Revolução? Era só o que me faltava Eu não sei que revolução você tá falando Mas Eu tô aqui pra ajudar todo mundo E eu tô aqui pra dominar a cidade Infelizmente você não vai conseguir Ah, vamos acabar com isso Toma Você deu sorte Eu poderia ter te derrotado É, mas não derrotou Eu derrotei todos os seus comparsas Agora me diz Onde estão as pessoas que você sequestrou? Ah, calma, calma, Aranha 2099 Estou dentro do quarto Aqui, beleza Ah, socorro Credo, que coisa feia É, acho que meu uniforme tá dando medo, né? Não se preocupem Tô aqui pra ajudar Ah, tá Ah, eu sou o Homem-Aranha Oh, uniforme novo? É, gostaram? É, mais ou menos Tá parecendo um vampiro Ah, desculpem Mas eu acabei de salvar vocês Um obrigado já era suficiente É, salsicha Muito obrigado Muito obrigado a todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torna-se um membro Enfim, será que eles moram aqui mesmo? Sinceramente, eu espero Mas peraí E esse cara? Sinceramente, eu não faço ideia Eles devem estar aqui em algum lugar Acho que eu vou continuar descendo Vamos lá Espera Ah, o que é isso aqui? Parece que eu encontrei Um dos quartos dessa casa É, como pensado Essa é a base do Homem-Aranha Espera um pouco Quem são aqueles? É isso aí, vai dar certo Eu tenho certeza Ah, peraí Quem é esse cara? Ah, deve ser a Babá O quê? Eu não sou Babá Eu tô aqui porque vocês vão precisar da minha ajuda Ah, não sei não Acho que eu não preciso Nem eu Peraí, você não é uma espécie de soldado? É, isso aí Parece um soldado Eu não sou um soldado Eu sou um justiceiro Esse é o justiceiro 2099 O nome dele é James Ou Jake Gattles Foi criado como um Thorit E se tornou um membro da força policial Também o adorador de Thor Assim que seu pai se foi Ele se tornou um protetor Um vigilante da noite Que defende todo mundo que precisa da sua ajuda Ah, peraí Como assim? Você então é um justiceiro? Exatamente Eu protejo todos E eu sei que tem um homem Vindo atrás de vocês O lendário mandaqueiro fantasma Ah, eu já vi esse véio Ele é tipo uma caveira de fogo Na verdade ele é tipo a morte Exatamente Eu preciso tirar vocês daqui Rápido Só um minutinho, senhor A gente deveria realmente confiar nele? Sei não, hein? Me parece suspeito Mas ele quer ajudar Não tem nenhum problema Ele tem uma caveira na roupa dele Isso é muito assustador Você tem medo de caveira? Então, vão ficar me enrolando ou não? A gente vai te ajudar Mas com uma condição Com uma condição? A gente vai de uniforme Peraí, vocês são mini-haronhas? É isso aí, ô Zé Babá Eu já disse que eu não sou a babá de vocês Enfim, venha comigo Precisamos despistar esse motoveiro fantasma E depois encontrar o pai de vocês Tá legal Então vamos logo Vamos lá, ô padeiro Acho que a gente consegue vencer qualquer um Não é padeiro É justiceiro Ei, seu metaleiro Vambora Eu já disse que é justiceiro Agora vamos lá Essa é a base do justiceiro Uou, olha que maneiro Ah, então é aqui que você vive Aí, seu padeiro É muito legal a sua base É justiceiro Não padeiro E aqui, você deve ficar seguro É verdade A gente deve estar bem mais seguro aqui Lá fora Era muito perigoso Se o motoqueiro fantasma Estiver vindo atrás da gente A coisa pode ficar séria Ah, ninguém consegue me vencer Você acha que eu tenho medo de um motoqueiro fantasma? Uou, peraí O que é isso? De onde que veio esse portal? Ah não, ele achou a gente Então o motoqueiro fantasma era real? Ah, a gente vai fazer o que agora? Uou O que você quer? Peraí O que? Esse não é o motoqueiro fantasma Ah, não mesmo Eu sou a mulher aranha Motoqueira fantasma Ah não, essa é nova Estou procurando o gotem O gotem aranha Ah tá, esse é meu pai Então você não quer a gente? Eu vou levar seu pai comigo Pois eu amo ele O que? Ah não Você quer roubar meu papai e da minha mamãe? Ela vai ficar uma fera Por isso Toma isso Uou Eu acho que eu acabei com ela Ah não Ela simplesmente foi embora daqui E tá indo atrás do seu pai A gente tem que salvar ele Ah, agora você vem comigo Ah, mas eu não gostei de você Achei bem feinha Não importa Você será meu Agora Ah, acho que eu não quero não Ah, por quê? Então tá Então eu vou acabar com tudo aquilo que você ama Gotem Júnior O plano é o seguinte Você e a Jane irão atacar E na hora que vocês precisarem Eu estarei aqui Ah, eu vou usar essa corrente pra acabar com os seus filhos Tá legal, é isso Agora é hora de salvar nosso pai Eu sei que a gente vai conseguir Pois somos a família aranha É, mesmo ela tendo um crush no papai Ela não pode fazer isso Tá legal aranhas Então avante Vamos lá Nossa Ela tá mandando ver Tá, eu tenho que ajudar ela Ela não pode perder essa batalha Vem cá Vem cá Boa Ai A motoqueira tá vindo pra cima de mim Então acho que eu vou usar A minha teia do futuro É isso aí Vamos lá Teia do futuro Você tá mais atrapalhando do que ajudando, maninho Ah é, você vai ver só A gente vai salvar nosso pai Por minha causa Agora Mais teia do futuro Ótimo Ah, desse jeito não vai dar certo Tá, deixa eu ir pra cima Eu vou te ajudar Vocês acham que podem me derrotar Mas são apenas aranhas crianças Vocês não podem fazer nada contra mim Isso é que a gente vai ver Porque pelo que eu tô vendo Você tá perdendo a luta É, não é porque é dois contra um Que vocês podem me vencer Cuidado Jaylee Deixa comigo agora Teia do futuro Tá legal É hora do meu último Laser Eu vou acertar ela em cheio 3, 2, 1 Aranha Aranha Uou A gente conseguiu Parece que esse uniforme aqui Realmente é melhor Do que qualquer uniforme Que qualquer aranha já teve Esse é o uniforme Do Aranha Sem Limites E do Cotinho Júnior E o meu é da Jaylee A melhor aranha que já existiu Tá legal Agora vocês podem me soltar daqui Ai papai Parece que tudo agora está bem Fizemos um novo amigo E a família continua unida Assim a gente finalmente Conseguiu salvar a todos E estamos bem Eu vou continuar Defendendo essa cidade Como um vigilante É O ano de 2099 Tá cada vez mais louco Mas com vocês ao meu lado Sempre tá tudo certo Pois com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Hoje no Minecraft Eu sou o espetacular Homem-Aranha Também conhecido como Goten E ai papai Você não vai acreditar Mas uma mulher-aranha Vem agindo Pelas minhas costas Ela vem derrotando Os meus vilões Mostrando que ela é Uma ótima aranha Só que O romance está no lar E ela finalmente Se declara pra mim Mas um vilão Pega ela E ele é muito poderoso Qual vilão é esse? Você quer saber? Bom Se você quer ver esse vilão Não esquece De deixar o like Em 3 segundos Esse é o desafio Deixa o like Em 3 2 1 Você conseguiu Deixar o like Antes dos 3 segundos Comenta aí E esse é o vilão Carnificina Ai 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 É muito bom Seu Homem-Aranha Mas é claro Que grandes poderes Trazem grandes responsabilidades E olha só Não conta pra ninguém E eu sou o Homem-Aranha É Eu sou o Goten Enfim Tem uns vilões novos Na cidade E eu queria pedir A ajuda de vocês Pra gente finalmente Vem ser eles Ai Então vamos nessa? Eu tô cansado De ser tratado O meu vilão fraco Eu O Choker Esse é o Choker Ele é um super vilão Do Homem-Aranha Porém Ele possui um super poder Chamado De luva Vibro Choker Que no caso Dá poderes de Vibro Choker Pra ele Irei mostrar Que eu sou um dos vilões Mais perigosos Da cidade Assim Eu poderia dominar a cidade Todo mundo fará O que eu quiser Mas enfim Antes de tudo Eu preciso Dar uma testada Dos meus poderes Olá Choker Você não esperava Por mim Não é mesmo? Você realmente achou Que quem iria aparecer aqui Era o tal Do Homem-Aranha? Mas não Eu sou A Mulher-Aranha Essa é a Mulher-Aranha Também é conhecida Como Mary Jane Watson Ela é uma vigilante Que combate o crime Na nossa cidade Os poderes dela Vêm do seu uniforme O uniforme do poder Que dá habilidades Sob-humanas para ela Para que possa Combater o crime Blá 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 Você não passa De pragar um carinho fracote Que não pode Derrotar o Choker Ah é? E o que te faz pensar isso? Choquinho Não me chama de Choquinho Choquinho Você me irritou Nossa Você realmente tem poderes de Choque Choquinho É isso aí Por isso que eu digo Para não mexer comigo Uou Quase me acertou de novo Tá legal É hora de acabar com isso E assim Você aprende a não mexer Com a Mulher-Aranha Mas Como? Você achou que eu era fraca? Coitado de você É E isso é pra não mexer mais comigo E nem com o pessoal da minha cidade Choquinho Agora Eu vou mandar você direto pra prisão Que esse sim é o seu lugar Mas você É muito forte É pra você ver A Mulher-Aranha é bem melhor que o Homem-Aranha Isso eu garanto É pior que a verdade Uou O que que tá pegando? Hã? Choque O que que aconteceu com você? E quem que é essa aqui? Eu sou a Mulher-Aranha Hã? Mulher-Aranha? Eu nem sabia que existia isso Garota-Aranha até vai Mulher-Aranha? Ah, por essa eu não esperava E olha Já pode ir embora, viu? Eu derrotei esse cara aqui Porque eu sou a aranha mais forte Dessa cidade O que? Ah, não Você só pode estar doidinha Ô, Dona Aranha Pode parar de subir na parede Porque eu sou o aranha mais poderoso da cidade Isso é verdade Ah, tem seu uniforme inspirado no meu Ele ainda precisa de alguns reparos Esse uniforme é o meu antigo Se prepare Porque eu virei com o meu novo logo logo Uniforme novo? Ah, essa garota tá bem avançada Ela parece bem poderosa Talvez a gente possa se encontrar pra se ajudar É, eu não tenho tempo a perder Vou levar esse cara pra prisão Ei, espera aí, espera aí Ela foi embora Nossa, que garota forte Tá, essa daí realmente encantou o coraçãozinho aqui do Homem-Aranha É ruiva Me lembra até uma amiga minha Será que... Não Ela não é minha amiga Pelo menos eu acho Ah, enfim, quer saber? Vou pra casa Não tem mais tempo a perder, não Ah, se eu soubesse que as meninas aranhas estavam tão fortes Eu nem virava Homem-Aranha Deixava ela trabalhar Ah, então é aqui que tá tendo a festa A festa dos heróis Fica aqui na casa do Barney E sério, hoje eu tô aqui pra aproveitar E quem sabe se eu não encontro aquela mulher aranha de novo Ela tava toda se achando falando que vai pegar um uniforme novo E eu quero ver esse novo uniforme dela O que será que vai mudar? Ah, espero que seja um uniforme bem bonito Tá legal, vamos entrando Ah, Barney Cheguei Ah, parece que o pessoal tá se divertindo aqui Que tipo de dança é essa? Esses aranhas não sabem dançar Isso eu digo a verdade Com licença E foi assim que eu derrotei o vilão mais poderoso que existia E aí, Barnanão Não me chama de banana, cara E aí, o que vocês estão fazendo? Homem de Fogo A gente tá aproveitando aqui Essa festona do Barney tá bem legal Uh, uh, uh Eu sou incrível Tá legal E pelo que dá pra ver Tem uns aranhas aqui dançando É isso aí Eu sou malandrão E eu danço muito Hum, mais ou menos, né, pessoal? Vai dando uma segurada aí Ah, a mulher aranha nem tá aqui Que saco Você disse mulher aranha? Ah, ela tá aqui sim Hã? Ah, finalmente usei o banheiro Tava bem fedido, viu, Barney? Foi mal Peraí, garota aranha Hã? E eu te conheço? Ah, é Ela só me viu com uma máscara do homem aranha Então ela nem sabe que sou eu Ah, é o seguinte Eu sou o homem aranha Peraí, você é o homem aranha? Então a gente não deveria estar conversando Lembre-se Ninguém pode saber a sua identidade secreta Eu sei Então o que é que a gente conversasse Ali do outro lado, no outro quarto? Tá legal Peraí, eles tão dançando? Ou sei lá, tão sentindo dor? É, eles tão dançando mesmo Só que eles dançam bem mal Tá legal, tá legal Vamos lá, cara Olha só Você é a mulher aranha mesmo? Sim E vê que você trocou de uniforme, né? Agora seus braços estão brancos E não vermelhos É isso aí, homem aranha Então agora eu só quero te pedir uma coisa Para de me seguir, seu bizarro Eu não sou bizarro e nem tô te seguindo O Barney é um dos meus melhores amigos E ele me chamou pra festa dele Ah, foi mal então E aí, quer saber? Você não é tão feio assim Até que não sou tão feio Nossa, pra que agredir? Olha só, eu tô te elogiando, então É melhor você agradecer Tá bom, tá bom Mas e aí, você não vai me revelar qual é a sua identidade secreta? Ah, ah, ah Eu só vou revelar minha identidade secreta Se todo mundo deixar o like em 3 segundos Ah, pessoal Deixa esse like agora Deixa o like em 3 2 1 Deixa o like E agora vocês vão descobrir quem eu sou de verdade Uou, pera aí Você é fã do Miranha Ai, não era pra você saber isso Tá legal, eu sou sua maior fã Meu nome é MJ MJ? É, até que faz sentido Mary Jane Esse é seu nome? Exatamente E olha só O mundo tava precisando de mais pessoas como nós Mais aranhas Por isso, eu decidi virar uma aranha Pra defender a cidade De vilões Que tá cada vez piorando É, eu sei que tá cada vez piorando Mas agora que a gente tá numa festa Você não precisa ficar de uniforme Afinal Os vilões não vão vir aqui, né? Ah, fecha essa boca, hein? Toda hora que você fala que uma coisa não vai acontecer Ela acontece Ah, os vilões não vão vir aqui Eita Que que foi isso? Eu falei pra você ficar quieto, né? Ah, eu não imaginei que iriam lançar uma explosão Na casa do Barney É, a aranha e sua boca grande É, blá, 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 blá Agora você vai ter que me ajudar É hora da gente agir em conjunto aqui Mas peraí Você conseguiu ver quem é o vilão? Eu não Peraí Você consegue? Eu vou usar minhas lentes Pra conseguir localizar ele Ah, pronto Ah, não Peraí, eu não acredito Esse é o vilão? O vilão é o Boomerang Hã? Boomerang? Isso lá é nome de vilão? A vilão não usa o Boomerang Eles usam poderes elétricos Garras Ah, sei lá Tentáculos? Não Ele usa o Boomerang mesmo Ah, tá Esse é Frederick Myers Também conhecido como Boomerang Ele era um jogador profissional de beisebol Mas como ele não era muito justo Acabou sendo contratado por uma organização criminosa O Império do Secreto Os Boomerangues dele tem uma grande precisão Então ele acerta tudo e mais um pouco Além de ter botas A jato E uma armadura bem leve Finalmente É hora de pegar tudo que vocês têm É o Boomerang que manda aqui Eu e a minha gang Vamos vingar o Shocker Vocês trataram ele mal E agora chegou a hora de vingar ele É isso aí Boomerangue na área Boomerangue? Isso é nome de vilão mesmo? Que nome horrível Ei O que você tá falando de mim? Toma isso Opa Escapei Mas agora você não escapa Toma Não escapa Eu acho que eu tô escapando Que saco Você é muito fraco E além disso Tá merecendo tomar umas Você é muito rápido Aranha Além disso Vou dar um fim em você Boomeranguezinho Mas como? Eu sou o Homem-Aranha Meu querido Não vou perder Pra um cara do Boomerangue Não mesmo É Não deu conta né Boomerangue? Isso ainda não acabou Eu ainda tenho Boomerangue explosivo Isso tudo vai explodir O que? Uou Relaxa Eu vou te salvar Toma isso Você não vai explodir nada aqui O que? Mulher-Aranha O que você tá fazendo? Para Não Com esse tanto de T Ele não pode explodir nada E nem mover nenhum dedo Você mandou ver É isso aí Agora É o seu fim do Boomerangue É hora de ser preso É Parece que a gente é uma boa equipe É Até que dá pro gasto Mas A gente se vê Homem-Aranha É isso aí Mulher-Aranha Muito obrigado A todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro E agora Aqui na minha casa Hã? Quem tá batendo na porta? Ah Então você mora aqui É Olha só Por que você tá entrando na minha casa? Vai fechar isso daqui logo Olha só Eu sei que você é uma aranha E deve ter várias tecnologias Eu tava querendo evoluir o meu uniforme E aí Tava precisando da sua ajuda Ah Não Eu não posso ajudar Eu não tenho tecnologia nenhuma Aqui na minha casa Eu sou o cara das cavernas Das cavernas? Mas o que é isso aqui? Ah Não é uma base de herói secreta Essa é a caverna-aranha Não é? Caverna-aranha? É Até que é um bom nome Ah Não Ela descobriu A minha base secreta de aranha Então é aqui que você prepara todas as suas coisas Todas as formas de derrotar vilão Tudo Você podia ter me contado, né? Afinal Eu gosto de você Ah O quê? Essa aqui é nova, hein? É Porque você cuidou de mim E me protegeu Além de proteger a festa Daquele vilãozinho lá Bem fraquinho Que apareceu Eu tô aqui, tá bom Ah é Esqueci de falar que o vilão tá preso logo ali atrás Você prendeu ele aqui? É sério? É A segurança disso aqui é muito incrível Por isso que todo mundo que é preso aqui não sai É Você realmente se mostrou ser incrível Então eu acho que a gente pode fazer o nosso encontro aranha Ah Tá bom Eu acho que sim MJ Tá rindo do quê, ó, paspalho? Ele deve tá rindo de alguma coisa importante A gente precisa saber É que vocês estão fritos Hã? Fritos? Nós somos aranhas Ninguém enfrenta aranha Não é isso O meu grupo Era composto por três membros Um deles era o Shocker Que a garota aranha enfrentou O outro era você Que eu derrotei O próximo É um simbionte Simbionte? É, parece que ele tá falando a verdade Ah, que simbionte? O lendário Carne com piscina Carne com piscina Esse aí nem é vilão Esse é carne com piscina Ah, carne com piscina O nome dele é assustador Ai, tá legal Olha só, Goten Ele nem deve vir atrás da gente agora Acho que a gente deveria aproveitar o nosso encontro Enquanto esse bicho não aparece, né? É, você tem razão Mas antes eu vou ter que tirar esse uniforme aqui, né? É isso aí Ou nós dois podíamos ir pro encontro de uniforme Hum Gostei da ideia E aí, gostou da pizza? Que aranha que não gosta de pizza? Me fala Toda aranha gosta de pizza Tá, nisso você tem razão Até que você não é tão chato assim É, e até que você não é tão mandona É, pelo jeito a gente combina muito Mas você tá vendo, né? Você acha mesmo que a gente pode ficar junto? Bom, eu não tenho namorada Ai, ele terminou comigo Ah, eu também não tenho Então, eu acho que vai dar tudo certo Ah, tá legal Então, dá pra dar uma chance, não é? Ah, que vergonha Você não deixou o like ainda? Eu sou o Carnificio E se você não deixar o like Você vai conhecer a espada do Carnificio Então deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3, 2, 1 Deixa o like Que bom que deixou Se esquece Ah, você ouviu alguma coisa? Sei lá, eu tô sentindo que eu ouvi algo Deve ser nosso sentido aranha Ele sempre aparece Ah, eu tô sentindo Ah, e tem algo de errado acontecendo na cidade Antes de algo de errado acontecer Eu tenho que te dar um presente É, é, é sério? Não precisava Ah, não é nada demais É uma aranhazinha, bem fofinha Oh, o Tikut Kut, eu amei Como eu disse, não é nada demais Uou, o que que é isso? Eu vejo que o casal está junto e unido Tá legal, tem um doido aqui O que que a gente faz? Eu vim acabar com o encontro de vocês Pois vocês derrotaram todos os meus amigos Sei lá, tô achando esse cara meio doido, hein? Já sei Hora de atacar ele juntos Eu e você, os dois ao mesmo tempo No já Tá legal 3 2 1 Não adianta Eu vou devorar vocês Sim, molhou Vem aqui, garota Não, me solta Ah Você vai virar Parte da minha Canificina Ah Você não vai escapar de mim não, seu alienígena Você não escapa de mim, garota Ai Tá, ele tem uma espécie de mão gigante Tá Calma Calma Vai, teia Tá, isso aqui não é a fraqueza dele, definitivamente Eu tenho que descobrir qual é a fraqueza desse monstro E rápido Você nunca descobriu Ah, então você tem uma fraqueza Você vai ver só Espera Ele tá pegando fogo Peraí, a fraqueza dele é fogo Eu não tô vendo, cara Valeu Ai Tá, calma Eu tenho que pegar ele e jogar no fogo Ah Consegui É, mandei ver Parece que esse carne piscina não tava com nada É, mas você salvou minha vida Isso foi incrível Ah, que isso Eu sempre estarei com você, mulher aranha Pra tudo que acontecer Você foi o meu verdadeiro herói Ih Acho que ela tá gostando de mim Hoje no Minecraft O amor entre aranhas está no ar Kuten e Mary Jane Watson são aranhas E agora vocês conhecerão a verdadeira história De como eles ficaram juntos E se eles ficaram juntos Porque a gata negra, a maior ladra da cidade Quer acabar com eles dois Será que vai dar certo? Eu não sei Então, se você quer ver esse casal dando certo Deixa o like e se inscreve no canal em 3 segundos Será que você consegue? Vamos lá, o desafio tá no ar, hein Deixa o like e se inscreve em 3, 2, 1 E aí, conseguiu? Então, bora lá Cara, você não é real Só pode ser uma viagem na minha cabeça Ai, papai, o Barney tá ficando doidinho da cuca, hein Deixa com o pai que o inimigo... O Barney não é meu inimigo Mas o inimigo cai Quer saber? Olha só, o Rui MJ, como você tá? Ainda bem que você chegou Você não tava falando com a gata negra, né? Bom, mais ou menos, sabe? Na minha vida de aranha, eu encontro ela várias vezes Durante a minha vida, durante a noite Olha só, mas por que você tá perguntando isso? Eu queria perguntar se você não quer ir embora comigo da escola É meio estranho ir sozinho embora Tá legal, eu posso ir sim Não tem problema não, tá? Ah, ainda bem É isso aí, a gente se vê então Só fique esperto com qualquer coisa que acontecer, tá bom? Bom, tudo bem A gente se vê Ah, certo Barney O que foi, cara? Eu vou embora da escola, o que eu me dei Era só o que me faltava Mas, cara, é estranho porque o sentido aranha dela tá afetando E o sentido aranha é quando ela sente que algo ruim vai acontecer Será que tem algum vilão na escola? Bom, isso eu não sei não, mas pode ser que sim Ah, me protege, por favor Pode deixar eu com meus poderes de aranha que protejo, cara Pronto, cheguei Deve ser nesse colégio que a garota estuda Eu tenho que encontrar Mary Jane, ou MJ, rápido Ela deve estar aqui em algum lugar Quem sabe naquela quadra eu encontre ela Vamos logo O plano é acabar com isso rápido Afinal, ela e o outro garoto já causaram vários problemas para mim Peraí, tem um pessoal ali Eles devem saber onde Mary Jane está Ai, que cara estranho Quem é esse feioso aí? Ele tem um hálito horrível Por que vocês estão falando assim de mim? Vocês são quem? Pensam que mandam em meia? Nós somos as mais populares da escola Nós somos as líderes de torcida É isso aí Aí, ovelhote, o que você quer? Eu procuro Mary Jane Watson Vocês viram ela por aqui? A ruiva? É, ela tava por aqui sim, mas já foi embora Pelo menos é o que a gente acha, né? Vocês não me ajudaram em nada aqui Quer saber? Vou dar um fim em todas vocês E vou resolver logo esse negócio O quê? Mas afinal, quem é você? Eu sou o treinador Esse é o treinador Ou Taskmaster O treinador adquiriu suas habilidades Depois de ter ingerido Um iniciador minêmico Uma versão de experimento De um soro e super soltado Que alterou a química de seu cérebro Para torná-lo um grande observador de batalha Ou seja, ele copia todos os estilos de luta Até mesmo o mundo do Homem-Aranha Ih, ah, quem é você? Te encontrei, não é garota? Você deve ser a mulher, né? É isso aí Mas eu já vim dar o jeito em você Eu sabia que tinha alguma coisa errada por aqui Por isso, eu tinha que acabar com algum criminoso E você deve ter tipo um tesouro de todo soldado Mas não dá pra vencer uma aranha com isso, tá? Isso é o que a gente vai ver Eu tenho mais do que só isso Eu posso te derrotar facilmente, garota Então vamos nessa Vamos ver se você é tão bom assim Pode vir pra cima Toma isso Você vai aprender a respeitar os mais poderosos Eu sou bem mais poderosa que você Isso eu te garanto Calma, calma, calma Toma, vai teia Perfeito Você não percebeu, né? Mas cada espadada que você leva Você perde mais vida Mas por que você fala isso? A minha espada está envenenada Ou seja, é o seu fim com toda certeza Ah, e eu não posso desistir de qualquer forma Eu ficando mais fraca Eu sei que eu posso continuar lutando contra você E se eu não te derrotar Eu sei que o Goten vai Aquele cara? Isso mesmo, atrai ele pra mim Porque a minha meta é acabar com ele A primeira aranha já foi eliminada pelo treinador Agora só falta um outro aranha E eu vou levar ele comigo Agora ou nunca Nossa, a MJ está demorando Ela já devia estar aqui Ah, como assim? Onde essa garota está? Ela tem que estar perto daqui Ai, peraí Minha cabeça está doendo Ah, quer dizer que tem algo de ruim acontecendo Tá legal Eu vou ter que fazer alguma coisa Ah, vamos logo Calma Beleza Ai Ai, pronto Agora sim Eu vou lhe dar um jeito nessa situação Eu já estou indo, mulher aranha Ai, perfeito Tá, agora eu só tenho que encontrar ela E salvar a vida dela Com esses poderes aqui que eu tenho com esse uniforme Com certeza eu vou salvar a vida dela bem rápido Vamos nessa E eu vou encontrar esse cara é agora Não importa que tipo de vilão ele seja Ele não vai dar conta do verdadeiro homem aranha sombrio E aí, cara? Você deve ser um homem aranha? O que? Que uniforme é esse? Ah, não Você está com um simbionte no seu corpo Agora que eu descobri o que você fez com a mulher aranha Eu vim dar conta de você Utilizando meu poder total Homem aranha sombrio O que você pensa que está fazendo? Isso aqui Ah, vai Ah, você é muito mais forte que ela Não só isso Eu tenho um simbionte no meu corpo O que faz eu ser praticamente imortal Ah, me solta daqui Rápido E o que você vai fazer se eu não te soltar? Eu não salvarei sua amiguinha Ela está envenenada Isso não é um problema Eu posso fazer isso sozinho MJ, você está bem? Ah, eu estou fraca E preciso de ajuda Bom, eu vou absorver o veneno do seu corpo com o poder do simbionte Pronto Agora você está salvo E não vai correr mais perigo Ah, o que? Como você? E aí, enfermeira? Ela está bem? Por favor, me fala Eu espero que ela esteja muito bem Está muito bem Levou alguns danos e tals Mas eu consegui cuidar dela Então, eu só preciso que você assine tudo isso daqui Para pagar a conta da escola Ah, ah, e quanto deu? Senhor Aranha Deu 10 mil dólares Eu não tenho esse dinheiro Eu estou mais pobre que tudo aqui nesse mundo Eu sou o Homem-Aranha, moça Olha só Ou você fica rico Ou não vai dar conta de pagar essa conta Tá bom Nada que a gente não dá um jeito, né? Ah, quer saber? Deixa eu conversar com ela a sós pelo menos Tudo bem, eu vou deixar MJ É bom que a sua família tenha dinheiro Porque essa conta deu cara Tá legal Eu acho que meu pai consegue pagar tudo isso Ainda bem Mas e aí? Eu estou bem Graças à regeneração dos poderes de aranha Eu sou bem mais poderosa do que o normal Não se preocupa com nada Mas antes Eu queria te falar uma coisa Que tal se a gente se encontrasse para um piquenique? Olha só A gente vai ter que esconder bem Todo piquenique que a gente for fazer Vai ter vilão querendo atacar a gente E até esse treinador estava procurando a gente, né? Mas é sério Eu acho que nós merecemos um encontro Um verdadeiro amor entre aranhas Uau Até que me parece uma boa ideia E você A gente se vê lá na cidade Ai papai Eu tenho que me arrumar para o meu encontro Tá Olha só Gote Vou precisar da sua ajuda E aí cara Qual foi? O que você quer? Olha só Eu vou precisar me vestir para ir para um encontro Mas não era sua namorada gata negra? Bom Na verdade Eu não sei muito bem Eu estou conhecendo novas garotas E as duas são incríveis Mas a garota que eu mais quero conquistar É a MJ Porque Ela é meu verdadeiro amor Ao contrário da gata negra Que é só uma garota do mal Que fica brincando com os meus sentimentos Ah faz sentido Eu até que gostava dela Porque ela era uma gata negra Ah está bom né Fazer o que? É isso aí cara Então você vai me ajudar a me vestir ou não vai? Para que eu vou a Zé Corobu Tá legal Então Que tal se me vestisse agora? Se veste lá Vamos ver qual vai ser seu primeiro look para esse encontro Uau Yeah Pronto Acho que eu vou assim para o meu encontro Camisa guinija Bem bonitão Bandeirinha na cabeça Eu acho que é assim A Mary Jane vai me amar Tá legal Vamos ver com o Gote Gote Olha só gatinho Como eu estou Falei cara Peraí Você está achando que você está num anime ou coisa do gênero? O que tem de errado com a minha roupa? Fala Fala Você está vestido de Naruto Vai lá e se troca agora Ah cara Uau Agora sim Se mexer comigo vai levar uma surra Eu sou um herói O homem de apenas um soco Agora eu estou bonitão Quero vir falar que eu estou feio Ah Gote Olha isso Estou bonitão Fala aí Fala aí Fala aí Tá horrível Ah Tá legal Vou trocar assim Nem me trocar de novo Uau Acho que agora sim Essa roupa até que é descolada Eu estou bem bonitão Eu acho Tá vamos nessa Ah olha só Gote E agora o que você acha hein Fala pra mim Finalmente uma roupa boa Agora sim você não está tão feio Ah Valeu gatinho De qualquer jeito Acho que agora ela vai ficar feliz E ela já ia gostar de mim de qualquer jeito Eu acho que é verdade Mas é sempre bom estar bem vestido Mas e aí Se você ainda não deixou o like Eu acho que você está perdendo tempo Deixa o like E se inscreve no canal agora Porque se não Você vai ter sete anos de azar Então deixa o like E se inscreve Agora Cheguei Oi MJ Nossa Que banquete E vejo que você também está bem tranquila Por que você está toda arrumadinho e engomadinho Eu queria vir bonito para o nosso encontro Mas eu vim de mulher aranha Ah cara Nossa Eu me arrumei toda a toa Desculpa Se veste de homem aranha aí Tá legal Até que você estava fofinho daquele jeito Valeu Mas agora eu posso ficar de homem aranha Tranquilo Ai ai Mas eu estou muito feliz De você ter vindo no encontro comigo E ter me salvado Bom E eu que estou feliz De você ter aceitado sair comigo Isso até me deixei com um pouco de vergonha Ah Não fica com vergonha não Senão eu fico com vergonha Então nós dois estamos com vergonha É isso mesmo Mas ai Obrigado por tudo Obrigado por cuidar de mim na escola como sempre Isso é tão romântico Ah Romântico Bom Sabe como é né É um dever de um herói Para de pagar de heróizão Você fez isso porque gosta de mim não é Ah É verdade Então você merece um prêmio Um beijinho Ah É sério Aham Ah Sentiu isso Ah que saco Estão interrompendo o nosso encontro Eu vou dar uma olhada Peraí Tem certeza que você vai dar uma olhada? É Você já me salvou uma vez não é? Tá na hora de eu te salvar um pouco Ah Tá bom Mas toma cuidado Ah Olha só quem eu encontrei Se não é uma simbionte O que você quer aqui Por que você está atrapalhando o meu encontro? Acho melhor você parar com todas essas suas gracinhas viu? Ruiva Ruiva Você não lembra de mim? Sou eu Ah Não Eu só consigo ver uma garota simbionte Olha eu não tenho tempo para perder não Vem para o fight E agora Lembra de mim? Ah não Gata negra O que você está fazendo aqui? Então é por isso que estava tentando acabar com o meu encontro É a gata negra Era óbvio Ela sempre quer arrumar problema comigo A gente vai decidir agora Quem é mais poderosa? Eu ou você? Toma isso Ai Acha que vai ser tão fácil assim me derrotar garota Ah como? Eu sou muito forte em luta No combate você não me vence Eu já disse que o aranha será meu Ah sua gata estranha Ah sua aranha folgada Vai teia Vai teia Já sei Gatos odeiam água Essa vai ser a forma de derrotar ela Isso é o que a gente vai ver Se você vai me derrotar mesmo Ah isso você pode ter certeza Eu tenho um encontro para voltar Por isso eu vou te derrotar o quanto antes Sua gatinha folgada Agora eu só tenho que puxar ela pela minha teia Vem cá Ai você me jogou na água Ah sua aranha folgada É parece que eu venci essa daqui Ah você chegou? Cheguei Não era nada não Ainda bem porque a pizza está uma delícia Quer comer? É claro que eu quero Mas sabe Foi muito louco a batalha que eu tive Era contra a gata negra O que? Gata negra? Ela tentou acabar com você? Só tentou mesmo Porque quem venceu foi eu Ah ufa Ainda bem Então eu fico com você Ai papai As coisas estão cada vez mais loucas Mas eu aceito Se isso for um pedido de namoro Então é um pedido então Garoto aranha É homem aranha Que darei o seu de comida hein? Hoje no Minecraft O mundo do Minecraft Foi totalmente destruído Pela tsunami aranha E agora Tudo é mar Não existem mais cidades Mas uma jangada de meninas aranhas Foi encontrada E elas não gostaram muito de mim Por isso eu fui expulso E um grande vilão aparece Ele é um monstro de metal E vocês? Querem ver quem é ele? Bom Três segundos Tá pronto? Três Dois Um E aí Deixa o like Você acaba de desbloquear O Ultron do Infinito Mas pra ver ele vai ter que assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve De novo Eu estou preso nesse oceano Ai papai O que que é isso? Num oceano tão grande Eu encontrar uma jangada Ai Isso é um milagre Já sei Eu acho que eu vou morar nessa jangada Eu vou entrar lá Tô indo Tô indo Uou Yeah Calma Cheguei Toc Toc Entre por favor Quem falou isso? Eu vou entrando Com licença Uou Vocês são as Mulheres Aranhas Essa é Spider Gwen Oh Gwendoly Mas que cena Stacy Ela é basicamente a Mulher Aranha Seu uniforme é feito de pequenas mini aranhas Que formam um uniforme gigantesco Ela se locomove como uma bailarina Essa é Jessica Drill Jessica Drill Ou a Mulher Aranha É uma Vingadora Isso mesmo Ela fez parte dos Vingadores Com seus poderes de energia Ela pode destruir e eliminar vários oponentes E é a Mulher Aranha Nossa Eu tô até cansado Acho que eu vou desmaiar Vocês estão me deixando muito assustado Mas e aí meninas Eu posso fazer parte da jangada de vocês? Bom É Isso não é com a gente Por nós Você poderia sim fazer parte da nossa jangada Porém Tem só um probleminha Quem escolhe tudo aqui São as meninas Isso aqui é uma votação Então pra você saber quem fica na jangada Você precisa esperar a votação das meninas Ai papai Realmente isso aqui é bem loucura Tá legal Deixa eu dar uma olhadinha aqui então Nossa Tem mais Garotas Aranhas Tá Aqui começa a votação Então vamos nessa Olha só meninas Eu voto que gostei Fique na jangada Eu voto que sim Gostei dele Eu voto que não Ele nem é meu fã Então ele não pode ficar na jangada Não Não Mesmo Pra que agredir garota? Eu também voto que ele não fique Esse cara tem cheiro de bacon E o cabelo dele é feio Eu também voto que não Pode dar o fora daqui garoto Oh pera 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 Eu voto que ele fique aqui com a gente sim Afinal ele pode ser muito útil aqui com a gente na jangada das meninas Espera você é quem eu tô pensando Você é a lendária mulher aranha A Silk Silk Ou Cindy Moon Ela é uma garota aranha que foi picada no mesmo dia que Peter Parker Porém ela foi presa Pois estava sendo caçada pelos caçadores de Totens Aranha Ou seja Ela é uma aranha muito poderosa e procurada Além de ser um grande amor de Peter Parker Enfim pessoal Então deu empate E aí E agora O que a gente faz? Se deu empate Nós só temos uma escolha Eu sou a mulher aranha 2099 E eu te mando embora daqui Ei calma calma Não faz isso É E foi quando eu fui jogado em alto mar Eu estou afogando Pessoal Eu preciso da ajuda de você Pessoal 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 É o seguinte O Goten só vai poder ser salvo Se você clicar no botão de se inscrever E deixar o like em 5 segundos E aí Você acha que consegue salvar o Goten? Se você acha que sim Faça isso Deixa o like E se inscreve em 5 4 3 2 1 Deixa o like e se inscreve E aí Conseguiu? Muito obrigado Você acaba de salvar Goten Acordei Pera Eu estou vivo? Que lugar é esse? Onde eu estou? Como assim? Cara Como eu sobrevivi? Isso não faz sentido Eu estava afogando Espera Deixa eu subir essa escada aqui Cara Eu preciso dar uma olhada O que está pegando? Uou Cara O que é isso? Essa é a jangada dos Homens Aranha Cara Olha quanto Homem Aranha ali embaixo Tem muito E eles salvaram a minha vida Como isso aconteceu? Cara Isso não faz o menor sentido Calma aí Tem que tomar cuidado para não cair Eu não sou um Homem Aranha Pelo menos ainda Enfim Cara Isso é muito maneiro Nossa Calma aí Tá Eu acho que eu tenho que descer Cara Esse lugar aqui é imenso Olha isso Cara Quanta Aranha ali embaixo Aí Ô Zemanê Desce aqui Cara Qual foi? Eita Pega É o Pancha Aranha Tá Vamos descer logo Eu preciso dar uma olhada No que está acontecendo aqui Tá Ok Por aqui Uou Vocês são Homens Aranhas É isso aí Cara Quer comer alguma coisa? Ah Olha só Tem comidinha Eu estou morrendo de fome Você está brincando Com uma pessoa errada Está comendo toda a comida Ah Calma aí Homem Aranha Sombrio Você não pode fazer isso Cara Eu posso fazer o que eu quiser Ah é? Então eu vou comer Todo o seu pão E quem disse que isso é problema meu? Você? Você que está reclamando? É verdade Enfim Tchau Tchau Cara Olha isso Todo esse lugar é imenso Que é cheio de Homens Aranhas Tá perdido Mais ou menos Você deve ser o Miles Morales Esse é o Miles Morales Acho que você já conhece né O Homem Aranha Que protege o Brooklyn Você deve ter sido expulso da jangada das meninas Por isso Nós te salvamos Não é mesmo? É verdade Sabe como é né? Elas me jogaram pra fora Não se preocupa Você vai ser muito bem vindo aqui Quando virar um Homem Aranha Peraí Como eu faço pra virar um Homem Aranha? Pra virar um Homem Aranha Você precisa ser picado Por uma Aranha Radioativa E cara Isso nunca vai acontecer Olha Uma Aranhazinha pequenininha Ela picou minha mão Me solta Sai do meu braço Cuidado Não E não vamos nós de novo Tá legal Então Você realmente Conseguiu ser picado Por uma Aranha Eu só não sei como cara Pra falar a verdade Nem eu sei Eu sei que eu fui picado E agora eu tenho poderes Enfim cara Você é um Aranha Não interfira Em nenhum evento canônico Senão Eu teria que destruir você Pega leve Miguel Ele é só um Homem Aranha Jovem Você não pode fazer isso com ele né cara Ah eu posso Se posso Enfim Grotei Você pode arrumar o seu uniforme Dentro de algumas salas Aqui na nossa jangada Isso aqui tá mais pra um navio gigante né? Não é bem uma jangada Bom Tudo aqui começou como um barquinho de madeira Agora tudo é gigante Enfim Pegue seu uniforme Eba Agora eu posso escolher um uniforme Só fica esperto viu Se eu te pegasse dá frito Tá bom fecha Ai ótimo Tá vamos descer e procurar algum uniforme Eita O que aconteceu com você amigão? Eu sou metade do bem Metade do mal Por quê? Por nada não Tenho que ir sabe Olha só Aqui parece que é os lugares onde a gente pega um barquinho E sai conhecendo os sete mares É maneiro Mas não é aqui que eu queria vir Deixa eu ver Talvez aqui Uou São uniformes aranha Olha que maneiro E aqui tá acontecendo alguns eventos canônicos dos homens aranhas Bacana também Olha aí Tá legal De qualquer jeito eu tenho que escolher algum uniforme Sinceramente eu não sei qual escolher não Olha só tem bastante Mas os que mais combinam comigo É esse aqui Que no caso é azul e preto São as minhas cores favoritas E também tem esse uniforme aqui Que é o aranha de ferro Que me parece ser bem maneiro Já esse aqui parece ser um homem aranha É meio que do mal né Mas de qualquer jeito eu vou pegar esse uniforme aqui Eu acho que ele é interessantíssimo pra mim Por isso eu vou usar ele Uou O cara caiu super bem Agora eu sou o homem aranha E posso dar um jeito em cada vilão que aparecer Vou ver se alguém tem alguma missão pra mim nessa jangada Eu quero fazer alguma coisa E pegar bastante bandido Vamos nessa Ok vamos subir E vamos ver se alguém tem alguma missão né Tô vendo que alguém consiga uma missão tão difícil assim Pizza Eu vou comer Calma Hum Que que foi cara Pra você comer a pizza dos aranhas Você vai ter que passar por uma missão E cara que missão difícil hein Pera aí qual é a missão Você terá que derrotar o totem do Infinity Ultra Pera aí E onde fica esse totem É aqui perto Você vai ter que ir de barco pra lá Ah cara Agora eu vou ter que procurar esse totem Pra ver se eu consigo sair daqui É isso aí Tá com medo Já fala agora Medruso Beleza Eu vou ter que enfrentar o Ultron do Infinito Que pra quem não sabe Bom É basicamente O Ultron com todas as joias do infinito Ou Ultron do Infinito Certo Ele possui cada joia do infinito E que dá poderes inimagináveis pra ele Somente um Homem-Aranha Pra derrotar um cara como esse Um Cabeça de Lata Enfim Eu tenho que encontrar a ilha dele Se eu quiser comer uma pizza aranha né Então vamos procurar esse cara De uma vez por todas Ok Ainda bem que eu tô com bastante combustível Ele só não pode acabar no meio da praia né Bom Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Ah Tem uma ilha ali Opa Acho que eu vi algo Parece ser um Ultron É um totem Tá legal Vamos nessa A gente tá quase chegando Vambora cara Perfeito Uou Opa Essa teia é muito boa É por isso eu amo seu Homem-Aranha Eita que isso Apareceu do nada Você não pode invadir o totem Se me derrotar Eu te darei novos poderes Então espero que leve a luta a ser Novos poderes? É Eu acho que gosto de novos poderes Fechado Vamos se enfrentar cara Eu vou te derrotar com certeza Vem cá Uou Você tá usando uma joia do infinito Pra tentar me atacar A joia da alma Ah Que saco Tá calma 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 Certo Vai teia Beleza Peguei você com a teia Ótimo Calma calma Ai 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 Eu tenho que tomar cuidado Eu não desistirei Que pena Eu também não desistirei de derrotar você Ai Fora com isso Você vai perder a luta Ah desse jeito aqui Eu vou perder mesmo Tá bom calma Toma vai teia Uou Ha 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 Vocês viram eu derrotei ele Pera aí Então ele disse que eu ganho poderes Certo Mas quais poderes seriam esses hein Uou O que aconteceu comigo Parece que eu recebi um novo uniforme É um uniforme diferente É totalmente branco Pera aí Esse É um uniforme anti Venom Esse uniforme apareceu pela primeira vez No jogo do Spider-Man Playstation 5 Quando ele enfrentou o Venom Esse uniforme tem a habilidade de cura automática É hora da cura Uou Realmente esse uniforme tem a cura automática Desse jeito eu levo muito menos dano que o normal O que é perfeito pra mim né cara Desse jeito fica muito mais fácil Anti Venom aprovado Certo Agora acho melhor eu voltar pra jangada Vamos nessa Opa Cheguei O que é isso Uniforme novo Ah ficou todo branco Ah é meu uniforme novo Ele é o uniforme anti Venom É um prêmio que eu ganhei por derrotar o Ultron do Infinito Pera aí você Como você derrotou o Ultron do Infinito Bom sabe Eu sou bem forte Com minhas teias eu derrotei ele Ah tá legal Agora você pode comer toda a pizza dos aranhas É um presente meu pra você Valeu cara Bom eu também consegui vários poderes Como esse aqui Que eu tô testando agora E parecem ser células simbiônticas Você pode utilizar elas pra derrotar vários outros oponentes E inclusive Que barulho é esse? Parece ser um alerta vermelho Mas eu não sei de onde que tá vindo Enfim tá vindo de longe Não importa né Claro que não E outra Tá ficando de noite Acho melhor nós os aranhas tirar uma sonequinha né Eu concordo Homem Aranha 2099 Você pode ser do futuro Mas Tá bem lentinho Mais lento que eu Porque eu vou dormir antes na melhor cama Volta aqui De jeito nenhum Eu quero essa camona grandona pra mim É a maior que tem Ah Vamos tirar uma sonequinha Sabe como é né É sempre bom tirar uma neneca Acorda cara Acorda Ah Homem Aranha O que você tá fazendo aqui? Eu tava tirando uma neneca cara Já tá de dia E outra coisa, cara, a jangada das garotas aranhas foi atacada por um vilão e você tem que fazer alguma coisa, cara Mas como que eu vou pra jangada das meninas? Bom, eu sei um jeito, mas lembre-se, tem um vilão por lá e você precisa salvar ela Ah, por que eu, cara? Você é o único aranha que possui um fator de cura que protege a todos nós Então só você consegue, cara Ah, até que faz sentido, mas, sabe, eu tô bem cansado, não é melhor eu deixar isso pra depois? Não, você vai ajudar elas Tá, e como que eu vou pra jangada delas, hein? Hein, 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 hein? Isso eu deixo pro Aranha 99 Eu sabia que um dia você iria precisar de mim Eu tenho um dispositivo que pode criar portais que te leva pra vários e vários lugares De um portal, você pode ir pra outro Então, eu te levo pra jangada das meninas Mas você tá me devendo uma pizza, fechou? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Agora ativa esse portal logo Pode deixar Ativar portal Portal aberto Agora é só ultrapassar e você vai encontrar as meninas bem rápido Valeu, cara Tá, é hora de ajudar elas Então, lá vou eu Vamos nessa Cara, não vai me dizer que você ainda não deixou o like no vídeo Ai, mas que vergonha Olha só, vou te dar mais uma chance, hein Você vai ter que deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos Tá pronto pra isso aí? Eu espero que esteja Porque quem não se inscrever e quem não deixar o like vai ter 7 anos de azar Então, vamos lá Deixa o like e se inscreve em 5, 4, 3, 2, 1 E aí, deixou o like e se inscreveu? Que bom, assim você não tem 7 anos de azar E eu durmo tranquilo O vilão que está atacando a jangada das meninas é o lendário lagarto Pobres mulheres aranhas Eu destruirei todas vocês Agora, e essa jangada será minha? Cara, é o lagarto Ah, ele é mais feio do que eu pensava Enfim, toma isso Boa, acertei ele Homem aranha Pobre homem aranha Acha que pode me vencer Não só acho, como tenho certeza Eu vou derrotar você Por que você está nos salvando? As meninas negaram você e agora você está salvando todas elas Mas por que você não podia fazer isso? Porque com grandes poderes Ai, ai E esse lagarto é muito feio, então ele merece Pode vir, garoto Ai, ele está me causando muito dano Tá, vamos derrubar ele aqui embaixo Toma Calma, 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 calma Vai para a água Beleza, agora eu só preciso me curar, certo? Cura Pronto, assim eu curo minha vida mais rápido Você é um homem aranha Por isso eu te odeio Eu te odeio mais, pode ter certeza Ai, toma, vem cá Vai, Cibioter Boa, causamos dano nele Você quer salvar os garotos que te humilharam E como que você sabe disso? Estava me espionando Vai, Cibioter Tá achando que eu ia poder voltar pra cá? Porque não vai não Toma Consegui É assim que eu derrotei todos os vilões que estavam aqui Tudo bem que era apenas um Mas eu derrotei ele Você nos salvou Me desculpa, cara Eu não queria que você fosse embora daqui Eu te expulsei, te tratei mal Eu não queria ter feito isso Ah, tudo bem Agora a gente tem a mesma cor de uniforme Então nós somos irmãos de uniforme O quê? Ah, nada não Eu tô viajando Enfim, meninas Eu espero que vocês fiquem bem Mas tomem cuidado Aqui tem vários vilões E vocês sabem, né? Os vilões são perigosos Mas peraí Que jangada você tá, Goten? Jessica, Jessica, Jessica A jangada dos meninos homens aranha E lá vai ter uma festa hoje Então, se todo mundo quiser ir na minha festa Vem comigo Vai ser muito legal Bom, minha jangada tá pegando fogo, né? Eu acho que eu não tenho muita escolha não É, e nem eu Muito menos eu Então acho que eu vou com vocês, meninas Vamos nessa! E agora A diversão da nossa jangada Não acaba mais Está todo mundo se divertindo Tanto as meninas quanto os meninos As jangadas foram unidas Pelo Goten Ha-ha! Hã? O que foi? É, você quer que deixem o like no vídeo, né? Ah, entendi Esse é o Ornitorrinco Aranha Ele só sabe falar isso aqui, ó Agora ele pediu pra vocês se inscreverem no canal Ah, Ornitorrinco Aranha Como você é fofinho, hein, cara? Enfim Muito obrigado, galera Vai se inscrever sim Sei lá o que ele disse Enfim, a galera toda está se divertindo E até o Miles encontrou a Gwen aqui, olha isso O Homem-Aranha E a Mulher-Aranha em 2099 também E a Jessie Drill está comendo muita pizza E eu acho que eu vou comer com ela, né? Afinal, eu estou com muita fome Calião! Quem de vocês aí gosta de pizza? Já comenta nos comentários Mas enfim A nossa festa da jangada foi incrível E foi o dia que eu mais me diverti da minha vida Por isso, um abraço pra todos Já está atrás de mim Esse é o Dr. Otto Octavio O do Homem-Aranha Do Aranha-Verso Tem esse vilão E ele sempre quer acabar com a gente Olá, Doutor, hein? Olha só! Para de me perseguir, seu estranho! Senão a gente vai ter que continuar lutando Ai! Tá por aqui! Eu tenho que fugir dele rápido! Você nunca fugirá de mim! Toma! Toma! Ai! Ai! Ele é bem forte Eu tenho que tomar cuidado com esse cara Tudo bem Eu estou conseguindo fugir dele Só que eu estou sem teia E isso é um problema Tá! Vamos correr pra cá Eu acho que por aqui eu consigo fugir Hã? O que é aquilo? Peraí Isso aqui é o que eu estou pensando? Hã? O quê? Tá, eu não tenho escolha É melhor eu entrar nesse portal E agora? Sai daqui Algo muito estranho aconteceu Eu viajei pelo Aranhaverso Você não sabe o que é o Aranhaverso? Um Homem-Aranha Dois Homens-Aranhas Três Homens-Aranhas Os Homens-Aranhas E também algumas Garotas-Aranhas Se juntam para destruir um mal maior Eu sou o Garoto-Aranha Mas pode me chamar de Goten Porque nós somos amigos E agora? Eu vou conhecer outros Aranhas Então conheçam todos esses novos Aranhas Que estão aqui pra formar esse grande grupo Ai, pô Ai, onde eu tô? Hã? Cara? Que lugar é esse? Parece ser um lugar cheio de Aranhas Ah, pessoal O que é que tá pegando aqui? Ixi, vejo que o menino é novo aqui É, cara Esse garoto é um novo Aranha da Sociedade? Ah, acho que sim Parece que o garoto agora faz parte da Sociedade Aranha Pessoal, acho que a gente devia cumprimentar ele, hein Olha só, eu não sei quem são vocês Mas eu sou o Garoto-Aranha Ai, meu Deus Cada uma Perpeter Parker, cara Como você tá falando isso? Todos nós somos homens-aranhas Hã? Tão falando sério? Até minha filha é minha ideia Hã? E o que vocês fazem aqui? Acho melhor você subir pro segundo andar E conversar um pouco com o chefe Hã? Chefe? Primeiramente, prazer Eu sou o espetacular Homem-Aranha Esse é o espetacular Homem-Aranha Parece que a gente é pai, né? Eu sou o Homem-Aranha Escarlate Esse é o Homem-Aranha Escarlate Também conhecido como clone do Peter Parker Eu não sou clone Esse é o Homem-Aranha Índia Também conhecido como Povit Pobrocon Esse é o Homem-Aranha de Ferro Ele é só um Homem-Aranha com armadura de ferro Que doideira, eu achei que eu fosse o único Homem-Aranha, hein? Tá bom, eu vou subir pro segundo andar Cara, ele disse que tem um chefe aqui em cima E quem seria esse chefe? Ele deve estar nessa sala aqui Com licença Oi Opa Eu sou o Goten Hã? Mas o que será que é isso? Oi Tá me ouvindo, tio? Hã? Peraí Mais um Aranha? Eita, nós Quem é você? O Pantera Azul? Mais um engraçadinho Eu sou o Homem-Aranha 2099 Esse é o Miguel Ohara Também conhecido como Homem-Aranha 2099 Ele vive em Nueva York No ano de 2099, é claro Nossa, então você é do futuro, cara Eu sou do futuro Mas não tenho tempo pra perder com você Ah, ah, olha só Eu tô perdido no Aranha Verso Olha só, eu não tô entendendo o que você quer É o seguinte, o Homem-Tigre É o Homem-Aranha Que tal se, bom, eu fosse adotado por vocês Eu não tenho nem pai nem mãe Talvez seja uma boa pra mim Ah, não Ah, mas Homem-Urso Você tem que deixar eu fazer parte do time Ah, é o Homem-Aranha E por que eu aceitaria? Você é um Homem-Aranha De um universo estranho Por que eu deveria confiar em você? É o seguinte, Homem-Panda Eu sou bonitinho E posso te ajudar a derrotar qualquer vilão, eu prometo É o Homem-Aranha Mas tá bom Vou te aceitar no time Uou, valeu! Mas antes, você vai conhecer uns amiguinhos aqui E se você derrotar os vilões, eu te adoto na Sociedade de Aranhas Peraí, então isso aqui tudo é uma Sociedade de Aranhas? Ah, achei que tinha esse na cara Vem lá, prefiro chamar de Aranha Verso Ele falou que eu tenho que entrar nessa sala aqui pra conhecer uns amigos E vão me ensinar algumas coisas Então eu vou colocar a minha máscara Pra ficar bem protegido Tá legal, abre aqui, abre aqui Ah, quem são vocês? Ah, então é você que a gente vai ensinar Fala aí, parceiro, como foi? Ai, ai, mais um bastido É o seguinte, eu não sei quem são vocês, mas eu sou o Garoto-Aranha Eu sou o Miles Morales Eu sou a Spider-Gwen E eu sou... não te interessa Ei, pra que agredir, rapaz? Quem é você? Esse é o Homem-Aranha Punk Também conhecido como o primeiro e único Homem-Aranha do seu universo Ele tem uma banda e derrota vilões usando a sua guitarra Nossa, que bacana É o seguinte, Campinha Nós vamos te ensinar a usar os poderes da Aranha Da forma correta Assim, parceiro, a gente vai vencer qualquer um Tamo junto Tá legal E aí eu vou ser finalmente adotado por vocês, certo? Ninguém me falou isso aí de adotar, não Mas eu até que adoraria ter você como filho Você é muito fofinho Ah, valeu, Spider-Gwen Mas e aí? Hora do treinamento? Vamos lá Vamos lá Quê? Parece que isso aqui é uma sala de treino Vocês querem realmente me treinar em aranhas? Ah, é claro que queremos te treinar Você quer ser adotado pelo Aranha-Verso? Então vai ter que se esforçar É isso mesmo Vamos ver se você passa no teste, garotinho Vamos ver se você é brabo mesmo Tá aí, por onde eu começo, pessoal? O que eu devo fazer? Hã? Vamos começar utilizando as novas habilidades que nós incluímos no seu uniforme de aranha Testa-as aí Que? Vocês mexeram no meu uniforme? É isso aí E agora ele tá muito melhor Uou! Olha isso São garras de ferro É, aparece que agora todos os aranhas estão com umas dessas Mas eu não, prefiro minha guitarra É, pode preferir sua guitarra Porque essas minhas garras são o máximo Ah, que legal Tá legal, vamos testar essas garras Ah, toma isso Nossa Eu causei 100 de dano neles Cara, isso foi muito maneiro Parabéns, você aprendeu a usar isso Agora, vamos ver as suas teias Peraí, vocês mexeram nas minhas teias também? Ah, só pode ser brincadeira, né? Mexemos sim Ah, o quê? Tá legal Peraí, eu consigo ver que eu tenho vários estilos de teias aqui Que teia é essa? Essa é a teia elétrica Eu utilizo ela, é só você se esforçar e lançá-la em alguém Ah, nossa É uma teia elétrica mesmo E você finalmente está pronto para enfrentar os vilões Ah, pessoal Eu só tenho uma dúvida O quê? O que é aquela coisa que está na TV Onde vários homens aranhas estão virando um super vilão? Isso é um evento canônico São coisas que acontecem em todas as vidas de todos os homens aranhas É impossível escapar disso E aquele é um simbionte Então me cuidado se encontrarão Simbiontes adoram homens aranhas Tá legal Agora eu preciso conversar com você Senhor Homem-Aranha do futuro ou sei lá o quê Eu estou pronto Para qualquer batalha Graças aos meus professores aranha Vamos ver se você merece ser anotado por nós Vai ter que enfrentar qualquer oponente que nós escolhemos Entrando no portal, você se tornará um grande herói E derrotará um vilão Um mais um é dois Dois mais dois é cinco Me escuta, menino Ah, foi mal Eu estava fazendo conta É, as piadas de homem aranha ele já tem O que falta é saber se ele tem responsabilidade Tanto faz O moleque é inteligente Foi só brincadeira Mas relaxa Eu vou dar conta de tudo Eu prometo Então é só passar no portal Tá legal Deixa comigo É hora de conhecer O meu vilão Pega aí Que coisas são essas Não vai me dizer que são simbiontes Esses são Venoms Ancestrais Eles basicamente são criaturas descontroladas Que devoram tudo que vem pela frente E estão guardando um simbionte secreto É, deu pra ver que elas são bem estranhas Ah, o que que tá pegando aqui? Ah, que coisas são aquelas Que criaturas nojentas Mas elas estão guardando uma coisa Uma espécie de simbionte Tá, é hora de eu entrar em ação com meus poderes E provar que eu mereço ser adotado pelo aranha-verso Vamos lá Começando com a teia de impacto E acabando com vocês Toma Fica preso aí Ai Nossa Eles estão vindo pra cima Nossa Parece que eles estão vindo em grupo Esses Venoms Ancestrais São muito rápidos Tá legal Eu preciso arrumar uma forma de prender eles juntos Já sei Granada e teia Vai Boa Prende um Prende dois Prende três Quatro Prende cinco Seis Sete Oito Tá Agora é só cuidar deles Tá, vamos lá miranha É hora de usar meu poder E derrotar vocês todos de uma vez Venham todos aqui Toma Essas garras são muito poderosas Toma isso E você isso Vem cá Toma Vocês dois também não vão passar impune Se é isso que estão pensando Fica frio Fica frio também Tem a elétrica Nos dois Beleza Beleza Isso Vai dar certo Vai, vai, vai logo Boa Deu certo Eu venci Os Venoms Ancestrais Ah, peraí Um cilhante Tá legal Acho melhor colocar ele numa cápsula E levar ele pro Aranhaverso É, é isso mesmo Tá legal Vamos pegar ele aqui Ah, parece que o simbionte entrou no meu corpo É, realmente Isso é um evento canônico Todo Homem-Aranha tem que passar por isso Ah, tá legal Pelo menos isso é uma forma de voltar pro Aranhaverso Com o simbionte junto comigo Literalmente junto comigo Vamos, vambora Ei, então quer dizer que você não deixou o like? Você sabe que deixar o like é um evento canônico Deixa o like agora Senão você vai ter sete anos de azar Deixa o like em Três Dois Um Deixa o like Pronto O evento canônico aconteceu E você não destruiu nada Por enquanto Muito obrigado a todos os membros que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro Walt Ah, eu voltei O quê? Garoto, você virou o Venom Hum, interessante Você tá ficando louco? Tira esse uniforme Pessoal, eu não sei não Mas eu acho que o Venom e eu estamos se entendendo O uniforme ficou preto Mas eu continuo do bem E por que eu sou um simbionte do bem? Por que eu sou um simbionte do bem? Por que eu sou um preto? Tá falando Eu sou do bem Eu prometo Bom, se ele tá falando Eu vou acreditar Então Venom Devolve meu uniforme Hã? O que eu falei pra vocês? É, isso é maneiro Eu também achei Simplesmente O Venom pode aparecer Hã E também sumir Hã? A hora que eu quiser E aí Gostou da minha missão? Você foi muito bem E vejo que trouxe um simbionte Ah, como é que você sabe, seu velhote? Eu sei de tudo Tá legal Olha, eu sei que o Venom tá comigo Mas eu prometo que ele tá do bem Eu percebi Faz o que ele quer ser seu amigo E a gente vai aceitar isso Mas eu vi, garoto É isso aí Gostei de ver Seja bem-vindo A Sociedade Aranha Agora você faz parte da família Pode escolher seu quarto 1 mais 1 é igual a 2 2 mais 2 é igual a 5 Para de fazer piada, moleque Não foi mal Enfim, muito obrigado por me adotar Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Gostei de ver Tá legal Olha, escolha meu quarto Hã? Eu quero esse quarto pra mim Tem uma cama gostosa E também um laptop Pra me jogar Minecraft Hoje no Minecraft Eu, Goten Viajei no tempo E dessa vez Eu viajei para o futuro Onde os Homens Aranhas Se tornaram super-heróis incríveis Porém Uma única heroína Estava por lá A Mulher Aranha E ela tem um uniforme super-legal Peraí Você quer ver esse uniforme dela? Então não esquece De deixar o like em 3 segundos Vamos lá Deixa o like em 3 2 1 Você acaba de desbloquear O uniforme da Mulher Aranha Mas pra ver ele Vai ter que assistir o vídeo Até o final Hã? É isso mesmo Eu sou o Goten O Homem Aranha Mas Shhh Ninguém pode saber disso Eu sou o Homem Aranha E bom O meu amigo Barney Não sabe Que eu sou um herói E ele não pode saber Só que Todas as minhas amigas Sabem que eu sou o Homem Aranha E elas estão aqui em casa Então se você gosta de mim Já clica no like Hã? Que eu sou de aqui? Oi meninas Como vocês estão? Espero que estejam bem Porque eu tô maravilhosamente bem Hã? 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 Péi O Goten é o Homem Aranha? Não Não isso É só uma fantasia Barney Dia das bruxas Hã? O dia das bruxas Já foi O Goten É o Homem Aranha Eu odeio O Goten Aranha Eu preferia Quando ele era Só o Homem Aranha Ah Barney Pra que agredir Cara? Olha só Sua cabeça de rabanete Você tem que entender Uma coisa Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E por isso Eu sou o Homem Aranha Hã? Cabeça de teia Inventa outra história aí Porque essa daí Não vai colar Ei Mas responsabilidade É importante Hailey Você não concorda comigo? Eu concordo Goten Mas olha só Eu fiquei sabendo Que tem um vilão Atacando a cidade Ele tá na casa do Tomato Você podia salvar ele Né? Coitadinho Ah O Tomato não O Tomato é um grande amigo nosso Por isso Eu vou salvar ele Ah Quem é Tomato? Barney Pera aí Você não conhece o Tomato? Não Barney não sabe de nada Ele não lembra nem o que comeu hoje É É verdade Chocolate Pimentinha Ovo frito E mostarda Tá Eu acho que ele lembra O que ele comeu hoje sim Ai Goten Tá bom Vai logo Eu preciso que você salve o dia Meu herói Ah Ah Casalzinho Tá bom Ela é minha namorada Mas vocês não precisam Me deixar com vergonha Por favor Não me deixem com vergonha Vai lá Goten Salva o mundo Pode deixar pessoal Eu vou lá Atrás desse vilão E vou salvar o Tomato Então fui salvar O meu amigo Tomato O Tomate da nossa cidade E eu percebi que o vilão Que estava lá por perto Era o Duende Verde Enquanto isso Na casa do Tomato É Tô sentindo que a minha casa Tá crescendo Não sei não Acho que o meu Tomate Tá florecendo Hahaha O Tomatinho Pode sair Para brincar Hahaha É Esse É o Duende Verde Vocês já conhecem ele O maior vilão do Homem-Aranha Eu estou aqui Tomate Para dominar a sua casa E pegar ela pra mim Hahaha Ah O que você quer aqui Seu alface gigante Alface? Você me chamou de Alface? Como você pode falar assim comigo Sendo que eu estou prestes A destruir a sua casa? Sei não Repolho Agora você me irritou Nem mesmo O Homem-Aranha Poderá salvar a sua vida Ah Ei menina Pikachu O que que está acontecendo aqui? Ah olha só Acho que a gente devia ficar esperto Pera aí Quem é você? Nunca te vi na cidade Eu sou a Pi Aí Você é o Homem-Aranha? Hehe Valeu O que que está pegando ali embaixo? O Duende Verde quer acabar com o nosso querido Tomato Por favor Miranha Salva ele Pode deixar Pi É hora de pular aqui Me subir aqui O Duende Verde Você não vai passar dessa Ótimo Mas o que é isso? Lembra de mim feioso? Tava com saudade né? Homem-Aranha E aí Miranha? Fala aí Tomato Como é que você está cara? Eu estou bem Por que você não me adicionou no seu Whatsapp? Ah sabe como é né? É complicado Calem a matroca Homem-Aranha É hora de acabar com você Pode vir Duende Toma isso Fica frio e preso na teia Como você fez isso? Lembre-se Duende Eu estou sempre um passo a frente de você Eu também estou pronto para te derrotar Dessa vez Eu sairei como vencedor Não é o que parece Você está levando uma verdadeira Surra É? Então espere um pouco Opa Opa Acho que eu arrumei problemas Tá legal Vamos para cima dele Tem elétrica Toma isso Duende você não vai sobreviver a isso Eu vou torrar e fizer o planadorzinho O que? Acha que pode? Vejo que chegou minha hora Peraí o que é isso? É um portal Duende Como assim? Até a próxima Homem-Aranha Uou Ele entrou no portal Acha que eu tenho que fazer o mesmo? Então Se você entrar aí Pode dizer que você Bom Vai de arrasta para cima Eu não quero ir de arrasta para cima Morrer é muito ruim Enfim Vou lá lutar contra ele Ele deve estar em outro lugar Aqui da nossa cidade É só um portal Tá legal Miranha Então lá vamos Eu viajei para um lugar E não era nesse tempo Eu viajei para o ano de 2099 Estamos em Nueva York Sim Nossa cidade virou Nueva York Essa é a grande cidade do futuro E simplesmente eu vou ter que sobreviver aqui Mais coisas estranhas andaram acontecendo É Esse lugar é bem estranho Aê ô cachorrão O que foi? Em que ano nós estamos? Esse é o ano de 2099 Eu sou filho Tô rindo do que? Aê Você quer virar o cachorro-aranha e ser meu mascote? Eu não quero ser seu mascote coisa nenhuma Mas você quer falar com uma mulher-aranha? Peraí Tem uma mulher-aranha aqui? Ela fica lá embaixo da terra Uma garota bem estranha Valeu Puddle Depois vem que dá um osso Ah ela fica lá embaixo Acho que eu só tenho que pegar o elevador Certo Vou entrar aqui Eu preciso da ajuda de alguém Para encontrar o do Ed Verde E depois dar o fora daqui Tá Acho que o elevador ligou Tá Finalmente eu cheguei aqui Ei garota Tá me ouvindo? Aqui atrás Ah Peraí Gotei Ah Peraí Essa é a Hayley Nossa parece que aqui Teve uma viagem no tempo Você veio do passado certo? Sim Eu sou o Gotei do passado E eu sou a Hayley do futuro Pra quem não entendeu Essa é minha namorada Hayley Só que no ano de 2099 Olha ela no presente E olha ela no futuro Ah Cabelo azul hein Valeu Gostou? A gente ficou bem bonito Enfim O que que você quer? Ah eu tô procurando a mulher-aranha Não Não tem mulher-aranha aqui não Não mesmo Ah Então eu tô procurando a mulher-aranha 2099 A mulher-aranha do futuro Não tem nenhuma mulher-aranha aqui Peraí Então de quem que é esse uniforme de mulher-aranha? Ah Não É meu Tá legal é meu Mas não conta pra ninguém que eu sou a mulher-aranha Ah Tá legal Fica tranquila Mas seu uniforme é bem maneiro Ai Peraí O que que tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo estranho Parece que o Gotei está evoluindo Para sua forma do futuro Você quer ver o Gotei do futuro? Então deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3, 2, 1 Você deixa o like? Então conheça o Gotei Homem-Aranha 2099 O que aconteceu com a minha roupa? Uou Você ficou bonitão Então eu sou o Homem-Aranha de 2099 Olha o meu uniforme Ah Olha só Eu tô dando uma pesquisada aqui Eu encontrei o vilão que você tá procurando É sério? Nossa Isso vai ser o máximo Ah E onde ele tá? Ele tá basicamente no centro da cidade Junto com alguns robôs Não Ele deve tá tentando roubar esses robôs aí, né? Enfim De qualquer forma Eu vou acabar com ele Pra você É isso aí Fica quieto Cabeça de teia do futuro Tá legal Esse apelido é novo Porque ele foi bem engraçado É Cabeça de teia do futuro Mas e aí Vai me ajudar? Sendo a Mulher-Aranha do futuro? Ah Claro que não Por quê? Seu vilão pode ser muito perigoso E eu não sei o que vai acontecer Já que você viajou no tempo E eu também não sei se posso confiar em você Ah Tá com medo Eu não posso confiar em qualquer um Tá com medo Até parece Tá bom Eu vou sem você Vou ligar aqui o elevador E tô indo, garota Tchau Ah Peraí O que que é isso? Sou robôs de verdade? Ah Eu não sei o que tá acontecendo Mas olha só Lá em cima É O doente verde O que aconteceu com ele? Parece que não foi só eu Que mudei de aparência Como eu evoluí pro futuro? Provavelmente ele também evoluiu Esse É o doente do futuro Homem-Aranha A partir de agora Você não tem mais chance contra mim Agora que estamos no futuro Tem até uma menina dançando nesse telão Que na verdade é bem engraçado Meus robôs se dão atrás de você Homem-Aranha Hã? Robôs? Cara, que é isso? Tá legal Eu sinto que eu tô mais forte Posso cuidar deles Deixa comigo Podem vir pra cima Ah Ai, 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 ai Eles não são fracos não Calma Certo Hora da minha teia O primeiro ataque que eu vou testar agora É a teia 2099 É uma teia diferente Então vamos testar elas aqui Oh Toma Toma isso Vocês não vão passar disso aqui Não vão sobreviver Eu também possuo teias diferentes Então eu tenho as teias normais E as diferentes E posso prender todos eles em teias Quando for preciso Essas são as garras Literalmente as minhas garras 2099 Ah, toma Acabei com um Toma E toma É Eu adorei esses poderes O aranha 2099 É incrível Ainda mais com esse uniforme super estiloso Enfim Já percebi que eu sou bem forte E agora eu vou acabar com você, duende Você acha que é só isso que eu vim fazer aqui? Não é porque você acabou com alguns dos meus robôs Que você vai dar conta De me derrotar Espero que nos encontremos de novo Homem-Aranha É hora de completar o meu plano Conseguindo uma joia do infinito Aqui no futuro Temos joias do infinito Joias que me dão poderes acima do normal E se você quer que o duende vença Comenta Duende E se você quer que o Homem-Aranha vença Comente Miranha Muito obrigado a todos os membros que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro Peraí Vocês estão assistindo o vídeo E ainda não deixaram o like? Mas que vergonha Agora eu quero ver todos os aranhas do futuro deixando o like Deixa o like aí se você gostou do vídeo Deixa o like em 3 3 2 1 Agora sim você deixou o like Vambora Que barulho é esse? Vejo que te encontrei Garota Estava te procurando Né? Esse é o Venom 2099 O hospedeiro dele é Crong Stone Esse Venom é um dos Venoms mais brutais de todos E o sonho dele é derrotar a Hayley A Mulher-Aranha 2099 Esse Venom foi derrubado pelo justiceiro no esgoto E após cair no esgoto Ele se fundiu com uma bola preta Também conhecida como Venom E sofreu várias mutações Ei ô seu tremendo feioso Eu vim te enfrentar Por que não enfrenta alguém do seu tamanho? Eu não iria conseguir Vocês não passam de formigas? Ah, aranhas Não, não formigas Tanto vai Eu vou devorar essa garota E depois eu devoro você Homem-Aranha É Venom Você tá se achando o máximo Mas eu tenho novos poderes aqui Como esse Agora você me paga Vai ser devorado primeiro Vamos lá Pera aí Ela fugiu É sério Isso não é um problema pra mim Eu sou bem mais forte Que qualquer Homem-Aranha normal Que você já tem enfrentado Vai teia Prende ele cara Boa Teia do futuro Beleza Teia do futuro Perfeito Mais uma Toma isso E mais isso Eu acabei com ele pra você Eu não precisava de ajuda Tá bom? Ai Não acredito que você conseguiu derrotar ele Sem mim Só pode ser brincadeira né? Não é Eu sou a Mulher-Aranha Eu posso derrotar quem eu quiser Mas enfim Nós temos que focar no Duende agora Ele tá saindo dessa impune É isso Você tem razão Ele tá saindo disso impune A gente tem que cuidar dele Então vamos lá Ele tem que aprender uma lição Eu já localizei ele Pera aí É a localização que ele tá? Ele tá em um laboratório Chamado Oscorp É isso mesmo Vamos cuidar dele E é isso aí O Duende Verde Conseguiu o armamento Chitaune Esse armamento é alienígena Ele deu para seus capangas Mas agora Eu e a Garota-Aranha Entramos nesse estabelecimento Esse é o Uniforme Stealth Da Mulher-Aranha Uniformes Stealth São uniformes Para entrar escondido em lugares Tem esse Tem esse E tem esse Ei Pera aí Por que eu não tenho um uniforme maneiro Que nem o seu Que é Stealth Eu também quero me esconder No meio desse povo todo Ai ai Sério que você quer o seu uniforme? É claro que eu quero Então pro Goten ganhar o uniforme dele Vocês vão ter que deixar o like Em três segundos Deixa o like em três Dois Um Deixou o like? Hup Olá pessoal Então vocês estavam me esperando Certo? Nossa Que armamento maneiro Pena que não é o bastante Contra a Garota-Aranha Você acha que pode fazer Alguma coisa comigo? Você não passa de uma garotinha Ai cara Que isso? Hehe Você tava falando E eu usei o meu poder Toma aí Fica preso Perfeito E agora Pra finalizar Toma aí Tem a rajada? Nossa Ele é bem forte Boa É Eu consegui Esse traje aqui é o máximo Tá legal Agora é hora de entrar Eu espero que o Goten Esteja se dando bem Tô descendo Tô descendo Nossa O que que tá pegando? Ai maninho Eu tenho certeza Que aquela garota Quer sair comigo Ah Eu acho que ela quer sair comigo Eu acho que é comigo Eu acho que é comigo Olha só Quem eu encontrei Se não são vocês Os Emanés Hã? Homem-Aranha? Pega ele cara Fica quieto Fica quieto você Tem a do futuro Fica preso aí E você também Ah Ah Esse uniforme do futuro É o máximo Tava em silêncio Ele não me viu Porque eu tô com um uniforme escuro Tá Vai teia E beleza Toma isso Ah Toma Cara Essa teia é o máximo Não deixe eles fugirem De jeito nenhum Opa 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 Tá rindo do que Seu Zeca Urubu? Não me chama De Zeca Urubu Eu sou o Duende Verde É Duende do futuro Zeca Urubu Duende Verde Inseto que eu vou pisar Não importa o seu nome Você já perdeu o Duende O que? Uniforme novo? Sim E com ele Eu vou te levar pro passado Junto comigo Ah Você me prendeu E agora vai me vencer Hum Que poção é essa? Essa é uma poção que eu criei Ela tira o poder de qualquer pessoa Aham Perfeito Eu vou usar isso contra você Não tenho tanta certeza disso O que? Larga Larga isso garoto Larga isso Toma na sua cuca Então é você que é o Duende Verde? Quem é você? Eu sou o dono dessa empresa É e também é um baita velhote Enfim Pronto Preferência uniforme Você está preso pela ordem da lei Se não fosse você sua namoradinha Eu teria te prendido Ah coitadinho É parece que a gente salvou o futuro Mas agora eu tenho que ir embora Ei Gotei Hã? O que foi? Rei ele do futuro? Eu não queria que você fosse embora Aqui é muito sozinho E eu acabei me apegando a você Você não quer ficar mais um tempo aqui? Hã? Como assim? Por favor Fica aqui Nossa Mas Como assim? Tá tudo bem Parece que ela tá gostando do papai É Toda Rei ele em todo universo gosta do Goten Isso é um evento canônico E acho que eu posso passar um tempo aqui com você Com certeza Hoje no Minecraft Eu Goten Estou no futuro faz um tempo No ano de 2099 Na cidade de Nueva York Eu sou o Homem-Aranha Junto com a Garota-Aranha E nós temos que proteger o mundo Porém já faz um tempo Que tá acontecendo alguma coisa entre a gente De qualquer forma Querem levar a Garota-Aranha de mim Então Eu vou preparar um novo uniforme do futuro Simplesmente incrível E tecnológico Você quer ver ele? Então vamos fazer o seguinte Se você conseguir Deixar o like Antes Dos 3 segundos Você vai ver esse meu novo uniforme Beleza? Deixa o like em 3, 2, 1 Conseguiu? Então você acaba de desbloquear O meu mais novo uniforme Mas pra ver ele Vai ter que assistir o vídeo até o final E eu juro Que o final vai te surpreender Deixa o like e se inscreve Finalmente cheguei no meu laboratório Eu O Venom 2099 Estou preparando Uma nova criação Exatamente Eu estou preparando Uma forma De derrotar A Garota-Aranha 2019 E a única forma Que derrotar uma aranha É criando outra aranha Uma aranha mal A minha criação Acabou de ser iniciada O nome dela Será Flipside Esse é o Flipside O outro lado da moeda Se existe um Homem-Aranha do bem Tem que existir um Homem-Aranha do mal E o Flipside É o outro lado Eita Peraí Como assim Quem eu sou Onde eu estou Olá Você É o Flipside O Homem-Aranha inferior Basicamente Você tem os meus poderes E os poderes do Homem-Aranha Bom Interessante Então eu sou bem poderoso Não é? E qual a minha missão Seu monstro bem feioso? A sua missão é simples Você tem que derrotar Você tem que derrotar E trazer a Mulher-Aranha Até mim Hum Acha mesmo que eu posso fazer isso? Tá legal Vou usar todos os meus poderes Ah Trazer essa garota de volta E aí Você me deixa ser livre Trato feito Trato feito Enfim Essa foi a história do vilão É Mas ninguém quer saber do vilão Vocês querem saber do herói Não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte Todo mundo que quer saber do herói Já comenta Homem-Aranha Ai papai Eu tô aqui Oi eu sou o Goten E eu sou o primeiro e único Homem-Aranha Do meu quarto Eu vou fazer o que? E agora eu vou tentar conquistar A Mulher-Aranha A garota Que protege essa cidade aqui De Nueva York É Nueva York A cidade do futuro Tudo aqui é bem estranho Mas no momento Eu tô indo pra casa da garota-aranha E toda vez que eu venho aqui Eu encontro esse cachorro robô É isso aí E aí cara Tudo bem? Ah É sim Eu tô tentando conquistar a garota-aranha Não vai conseguir Não é mesmo É Deu pra ver que todo mundo aqui confia em mim É Parece que eu não tô encontrando nada sobre isso Esse novo vilão Ele realmente existe? É Eu já tô cansada de tanto pesquisar Opa Eu cheguei E aí garota-aranha Como é que você tá? Ah Eu não tenho tempo pra conversa Talvez você tenha tempo Para um encontro Ah Mas apareceu um novo vilão na cidade Mas você tem que relaxar Não dá pra ser a Mulher-Aranha o tempo todo E outra coisa Eu não posso ser o Homem-Aranha o tempo todo Tá Você tem razão Eu acho que a gente tem que descansar Que tal se a gente fosse tomar um café Nessa cafeteria do futuro? Você sabe que ela só é do futuro pra você, né? Ah, eu esqueci de falar que só eu sou do passado aqui Ei, Fim Vem comigo Tá bom Eu vou sim Só que sem se meter em encrencas dessa vez Tá legal? Tá legal Nada de encrencas Nada de problema É Só se aparecer um vilão Mas isso não vai acontecer Ah A cafeteria fica pra cá Ah, que legal Vamos tomar um cafezinho-aranha Opa Não podia falar que a gente é o Homem-Aranha Fica quieto, Goten Ninguém pode saber que somos aranhas Lembre-se disso Inclusive Isso pode trazer problemas pra gente Tá legal, cabeça azul Fica quieto, cabeça de picolé Cabeça de picolé? Agora você me ofendeu Vem Vem comigo Hora do café Tá legal Ah, é tão legal beber um cafezinho com você E sabe, você tá linda hoje Eu nem me arrumei Eu tô como sempre, sabe? Vai ser divertido a gente comer um pouco E tomar esse café Uou, olha esse bolinho Nossa, parece delicioso Por que tem esse gosto estranho? É porque é feito de minhoca Ah, eu odeio as comidas do futuro Tem comida boa aqui também As pizzas são maravilhosas, tá bom? Pra sua informação Tá, então como nós somos os Homem-Aranhas Devíamos comer pizza Afinal, nós amamos pizza Ai, só pode ter brincadeira mesmo isso comigo, hein? Ah, isso foi engraçado Tá legal, olha só Vamos nos divertir Porque a gente tá gostando muito um do outro Ela gosta de mim Eita, nós Tá bom, dona aranha Desce da parede Porque a coisa tá ficando séria Hã? Que barulho é esse? Ah É, chegamos Finalmente encontrei um lugar Onde posso encontrar A garota aranha No meio da cidade Será que ela tá aqui? Ah, não sei Afinal, ela é uma garota aranha bem esguia É, e deve ser muito feia Tá legal, vamos procurar ela Ah, já sei Hora de lançar minhas teias Cheguei Certo Ah, não vejo ela em nenhum lugar Bom Como vocês devem saber Eu tenho o poder do Venom E do Homem-Aranha Então pra ficar mais forte É só eu absorver cada pessoa que tem aqui E é exatamente o que eu vou fazer E pra absorver eles Braça do Venom Vem cá Vem cá E você também E é assim que eu Absurvo a vitalidade Espera um pouco O que que é isso? Eles estão sentindo O sentido aranha Eu tenho os poderes do Homem-Aranha Não dá pra esquecer Então quer dizer que tem aranhas aqui perto Tá legal Tá O que que tá pegado? Hã? Quem é esse cara? Eu sei já Ele parece com você Não, parece com você Eu sou Eu não lembro meu nome Mas que garota linda Ei, garota Você quer ir pra encontrar comigo? O quê? Acho que ele tá falando comigo, né? Ah, é... Não Por que você não quer me aceitar? É por causa desse cara, não é? Ele é seu namorado Ah, mais ou menos Aí cara Você é uma aranha Uma aranha do mal Pra ser bem sincero Eu sou bem poderoso Tô procurando a garota aranha Pra acabar com ela Bom, você acaba de encontrar A garota aranha E o homem aranha Peraí, o quê? Vocês? São os aranhas? É, claro que sim E a gente tá aqui Pra acabar com você Ah Então eu desisto Mas eu vou levar essa garota comigo Pode vir, gatinha E larga ela Não, eu não vou largar ela Ela vai vir comigo Porque eu sou o homem aranha de verdade Você é um impostor Eu não sou o impostor Você que é Eu sou o homem aranha de verdade Ah, até parece Olha meu uniforme É bem mais legal que o senhor É, até parece, né? Esse uniforme nem combina com o homem aranha Seu cabeça que tem é feioso Ah, você me irritou Ah Agora eu vou levar você comigo Garota E você Vai ficar comigo Com toda a certeza De ninguém mais Vai tirar Você de mim Ah, olha só, Verão Eu trouxe ela pra cá Mas eu tenho pedido Pra fazer pra você O que foi, garoto? Simplesmente é o seguinte Ela vai ficar comigo Pra sempre O quê? Você gostou dela? Mas ela é do bem Ela é a mulher aranha E nós Somos Venom Não podemos Confiar nela Fica quieto A cabeça de gosma E você também Cabeça de teia Olha só Vamos usar ela Pra capturar o homem aranha E dar um fim nele E aí Nós seremos Os poderosos E dominaremos Essa cidade De Nueva York O que acha Homem gosma? Até que não vai Mamãe Você pensa às vezes O homem aranha de lata Não é que eu sou um robô Que eu sou tonto, hein? Eu sou inteligente Pra dedéu E é por isso Que agora Nós se faríamos com ela Adorei, Venom Ah, eu não tenho escolha não? Ou vou ter que ficar com você? Ah, claro que não Você é uma prisioneira E daí? Eu mereço o meu direito E eu não quero ficar com você E além disso Você é o homem aranha Com o uniforme mais feio Que eu já vi Por que todo mundo fala isso? Ô Venom Na hora que você foi fazer o meu uniforme Por que você não fez ele mais bonito? Sei lá Eu achei que essa cor Ia ficar bonita Mas nada fica bonito em você Toma É Mas nem mostra o meu rosto A culpa é sua mesmo, tá? Até parece Aê Eu tenho uma pergunta pra fazer Pra todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Vocês já deixaram o like? Não! Se não deixaram o like Se preparem Pois eu vou arrancar a sua cabeça Então deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3 2 1 Deixa o like Agora sim A sua cabeça está protegida Por enquanto Muito obrigado a todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro Ah Minha nossa Ela foi levada E agora O que eu vou fazer? Eu preciso arrumar uma forma De encontrar ela Aquela cabeçuda Por que ela não se soltou? Tá Eu tenho que encontrar ela Mas Como? E eu também não sei Se eu sou forte o bastante Mas derrotar aquele homem aranha Deu pra ver Que ele é bem rápido Oh Pera aí Tive uma ideia Se ele é rápido Eu posso construir um uniforme Que me deixe mais forte A força vence A velocidade Isso é simples Calma Mexe aqui no computador Tá Acho que eu consigo fazer um uniforme novo É só utilizar essas máquinas aqui Do futuro Elas vão me ajudar A fazer um uniforme novo Então se vocês querem ver esse uniforme Já clica no like agora Clicou no like? Beleza Vamos configurar esse uniforme Ótimo Carras É Isso é uma boa ideia Tá legal Perfeito Agora é só apertar aqui no ok E ótimo Tá legal Acho que tá pronto Pronto Vamos ver como é que esse uniforme ficou Espero que essa máquina aqui Seja realmente boa Vamos ver como ele tá Nossa Olha isso E ainda por cima Ele realmente veio com garras Esse uniforme é realmente incrível E agora Eu vou poder usar ele Pra salvar a garota aranha É Essas garras vão me ajudar Com certeza Esse é O uniforme aranha Tá legal Super maneiro Essa é a base científica do Venom E dá pra ver que tem várias capangas dele ali Incríveis simbiontes preparados pra me atacar Simbiontes são essas gosmas aí E eles simplesmente ficam incrivelmente poderosos Mas é claro que tem como acabar com eles Utilizando o fogo Mas é claro que eu estou aqui pra acabar com eles Utilizando todo o meu poder De aranha Mas com esse novo uniforme as coisas ficaram mais fáceis Então calma A gente vai acabar com ele sim Utilizando as minhas novas teias E também a minha garra Que me deixa mais forte Toma isso O poder da garra Nossa A garra me deixou muito mais forte Acabei com ele Utilizando apenas dois ataques E agora a teia do futuro Toma Todos vocês Nós viemos aqui a praia com você Eita Calma lá Beleza Calma Me salvei por fogo Beleza Peguei fogo Ótimo Calma Garras agora Vai Vai Nossa A garra foi incrível Merde do derrotar esses emanés Boa Tá legal Agora eu tenho que entrar Em silêncio Vejo quem nos encontrou Aranha É E eu tô pronto pra acabar com vocês Aê gosma Tá ficando cada vez mais feio cada dia Já pensou em ir no salão de beleza? É Você que devia ir pro salão Apesar de que você ganhou uma roupinha nova né É Gostou do meu novo uniforme? Vai achando que isso daí vai te salvar É Sinto lhe dizer Mas esse uniforme vai acabar com a sua raça Seu ser alienígena de uma pega Toma Toma Ai Agora Eu vou demorar seu cérebro Ó Mas não vai mesmo Beleza Teia de impacto Boa Aprendi você E agora Teia elétrica Vai tomando Verum Ao mesmo tempo que você toma A teia do futuro Ah Assim nós acabamos com você muito mais rápido Toma Mais bom É Deu pra ver que a gente é bem forte E que você não deve mexer com a gente Venom Boa Mais um já foi Agora só falta o último Finalmente te encontrei Flipside E agora eu tô pronto pra te enfrentar hein Não vai fugir dessa vez né Goten me salva por favor Eu tô preso aqui há muito tempo Você não pode me derrotar garota Não mais Ah é Eu pelo que eu tô vendo Tô bem mais forte que você dessa vez Acredito que eu possa te derrotar tranquilamente Isso é o que veremos Pode vir pra cima Você não pode vencer o Flipside Então vem pra cima Toma Toma É Você é bem rápido Continua muito veloz Mas isso não vai adiantar muita coisa Porque eu tenho vários poderes pra te derrotar Ótimo Calma Teia do futuro Ah Impressionante garoto Toma Ai Ai E ainda tem mais De onde tá vindo esses golpes aqui É tô vendo Que pena que eu tenho uma teia que pode brecar você Fica parado aí É Agora você não parece tão assustador não é mesmo Flipside É o seguinte Eu vou te dar a chance de desistir agora Hum Eu tenho uma carta da minha manga Pra vencer você O Venom deixou um pouquinho de simbiótico meu Então agora conheça Passou Ah não E agora você praticamente tá muito frito E já perdeu pra mim Não tem a menor chance de me vencer Isso eu te garanto Ah Como assim? Você realmente tá mais poderoso do que eu Eu desisto Bom mesmo A máscara É Foi só um beijinho pra você Meu grande herói E depois de tudo que nós passamos Finalmente estamos juntos E agora Protegendo o ano de dois mil e noventa e nove Será que nós dois realmente Conseguiremos salvar o mundo Com esses nossos uniformes maneiros? Bom A garota aranha preparou um novo uniforme Ah Você quer ver? Ah Se você quer ver Então deixa o like em três segundos Deixa o like em três Dois Um Deixa o like E se prepare para ver O grande uniforme da garota aranha Ah Eu comprei pizza Mas parece que a garota aranha Ficou acordada a noite inteira Por algum motivo Ah Só que eu não sei porquê Ah Garota aranha O que você tá fazendo? É sério Você ficou acordada a noite inteira Ah O que é isso? Pera aí Isso É o que eu tô pensando É O meu novo uniforme O meu novo uniforme de garota aranha Nossa Ficou muito maneiro Mas ele tá na cor igualzinho o meu É Eu fiz inspirado no seu Afinal Nós estamos juntos agora Pra salvar o mundo Cunifame parecido E também parece O da Spider Queen Ah Ficou o máximo Realmente você tá de parabéns E a melhor parte Eu trouxe pizza Ah Eu quero muito comer pizza Eu acho que a gente finalmente Vai salvar esse futuro Mas é claro Que mais oponentes Podem aparecer Nós já enfrentamos Alguns vilões aqui no futuro Só que aqui tá Existem outros E mais outros Vocês querem ver eles? Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nada Ah Você ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal Goten Pra não perder mais nenhum Desses vídeos incríveis E a gente se diverte muito juntos E vocês São a nossa Sociedade Aranha Então comenta aí Sociedade Aranha Se você faz parte do nosso grupo É isso aí A pizza tá muito gostosa E sabe Podem vir quaisquer vilões Não importa qual venha Com grandes poderes Eu terei grandes responsabilidades Terei que enfrentar grandes oponentes Porém o maior dos problemas Não é esse Os bebês aranhas Irão nascer Transformaremos a família aranha Será que eles vão ter poderes? Ou será que não? Se você quer ver isso Não esquece de deixar o like Três segundos Deixa o like em Três Dois Um Deixa o like Você acaba de desbloquear A família aranha Mas pra ver ela Vai ter que assistir o vídeo até o final Deixa o like E se inscreve Oi Eu sou a Hailey A primeira e única Garota Aranha Do ano de 2099 É É literalmente a única Não tem mais nenhuma Eu trabalho aqui No meu laboratório E é onde eu preparo tudo Tudo mesmo Esse aqui Ah Vocês querem saber Quem é esse cara? Ele é o Homem-Aranha De 2099 E também É o meu crush O Goten Uou Cheguei E eu trouxe pizza Ai ai Quem não é Se você é um Homem-Aranha E não ama pizza Você tá fazendo isso errado Sério Ei O que você tá fazendo Hailey Bom Eu tô preparando uma coisinha aqui O que é isso? Parece um uniforme Esse é o seu uniforme Do novo Homem-Aranha 2099 É sério Eu trabalhei muito tempo nele E ele ficou muito legal Tá legal Então quer dizer que eu posso usar ele agora 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 Ah não Ele ainda é um protótipo Você não pode usar ele Pode acontecer coisas ruins Ah Que saco Vou ter que ficar com meu uniforme velho Ha Vai teia Tá Não é tão velho assim É um uniforme bem legal Agora sai da minha mesa Ah Tá legal O que você tá procurando aí? Ué Eu tô fazendo uma pesquisa E pelo que parece Tem algo estranho acontecendo Aqui perto de casa É sério? Parece que eles estão preparando Um novo Filme Hã? Filme? Ah Eu achei que a gente estava procurando vilões Não filmes Mas é um filme Daquele novo ator O John A gente tem que ver ele lá em cima Por favor Eu quero muito Ah Tô achando meio estranho Eu sou o Homem-Aranha Sou bem mais legal que aquele John O John é bem mais legal Ai papai Eu não acredito que ela falou isso Quer saber? Eu vou dar uma olhada nesse John Pra ver como ele é Ah E eu vou com você Obrigado Obrigado Eu amo todos os meus fãs Muito obrigado mesmo O John tá aqui pra vocês Tá legal? Ai ai Que cara pateta Ele tá todo se achando bonitão lá Ai ai Só pode ser brincadeira Tem algo de errado com ele Sabia? Ah É Eu acho que ele é super bonitão Vem O que você tá falando hein? Tá viajando? Ah Nada O que importa É que estamos juntos aqui E se alguma coisa errada acontecer A gente vai descobrir Eu vou ficar de olho nesse cara Se ele fizer alguma coisa Eu vou descobrir Afinal O Homem-Aranha é o cara Então Eu persegui Aquele atorzinho famoso Até uma ilha Onde ele tava fazendo coisas suspeitas Eles vieram de barco E agora Estavam conversando Com essa tribo Olha só Vim ter uma conversa com vocês Eu quero fazer um filme Sobre essa tribo Qual que é o nome da tribo Qual que é o nome da tribo de vocês mesmo hein? Essa é a nossa tribo Não é uma tribo pra você fazer os seus filmezinhos Nós somos a tribo Hulk É Eles são a tribo Hulk Uma tribo que no nosso ano de 2099 Está tentando recriar o Hulk Nossa O que é que tá pegando? Olha isso Não é possível Isso é o que eu tô pensando mesmo? O que é que tá pegando? Realmente Parece que eles invadiram essa tribo E querem alguma coisa Pelo que parece Eles querem fazer um filme Sobre a tribo E eles não gostaram muito Tá legal Vamos dar uma espionada aqui Eita calma Vamos descer aqui Beleza Ótimo Isso aqui é uma casa de tribo normal Parece que não tem nada aqui A não ser Essa sopa aqui Parece que tá muito gostosa Eu botei fogo em tudo Calma Apaga 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 Eu não posso botar fogo em tudo Se não eles vão perceber Que eu tô aqui Ai Tá bom Parece que essa sopa Realmente tava apimentada Tá legal Calma Ótimo Tá Por aqui Uou Que é O que é isso? Parece uma caverna secreta Tá legal Vamos dar uma olhada É Parece que tem coisa aqui E não é coisa boa não Parece um Um poço Mas como assim? Não sei lá Isso tá muito estranho Ei Você aí Ei Quem tá aqui? Abaixa as garras Aranha Sou eu O John Peraí O que você tá fazendo aqui? Você não pode entrar aqui E nem você Meus comparsas estão cuidando Daquela tribo E agora Eu vou abrir isso aqui Ei Peraí Você não pode fazer isso E você nem tem força Pra fazer isso Eu vou abrir isso aqui Você tá doido? Olha Você não pode abrir isso Por quê? Eu não sei Vai saber o que tem aí dentro Cara Olha só Eu vou ter que tirar você daí A força Quero ver Você não pode fazer isso Agora eu vou abrir É E esse tal John Destruiu o tanque E era um tanque Com energia gama O que significa Que ele se tornou O lendário Hulk 2099 Uma criatura poderosa E descontrolada Porém Nós descobriremos Mais sobre ele Agora O quê? O que aconteceu com você? Meu papai Como ele fez isso? Ele virou O Hulk Ei Volta aqui Volta aqui Você não pode ir embora assim Ah não Pera aí Ele virou o Hulk 2099 O Hulk do futuro Nossa Aquele ator É doidão Da cabeça Tá certo Eu tenho que sair daqui Antes que ele destrua tudo Na nossa cidade de O Evaiorque Mas antes Eu vou na conta Daqueles seguranças Bem folgados Que estão fazendo mal Para a tribo Homem-Aronha Me solta Por favor É isso aí Me solta agora Muito obrigado Homem-Aranha Você cuidou da gente Tá Fica tranquilo Vocês precisavam Da minha ajuda Deixa que a gente cuida Desses caras Vamos prender eles Na prisão Da tribo Tá bom Só que depois Devolvi ele para a cidade Tá bom? Pode deixar Nós devolveremos Eles à cidade Agora tem que ir Parece que o novo Hulk Está na nossa cidade De novo, Evaiorque Antes de tudo Ele tem uma fraqueza Homem-Aranha Nós somos a tribo Hulk E sempre tentamos Criar o Hulk E é a primeira vez Que dá certo Por que vocês estão Tentando criar Esse cabeça de alface? É, a gente também Não sabe direito Mas nós nos orgulhamos Do Hulk Porque ele foi Um grande herói Ah, então é por isso Uma das fraquezas Do Hulk É a raiva O Hulk tem muita raiva Então quanto mais Deixá-lo com raiva Mais ele ficará forte É só não brigar Muito com ele Ou sei lá Tenta derrubar ele Tá legal Eu acho que eu não sou Tão forte assim não Mas vou tentar Tô indo Mas na hora De toda aquela explosão Eu acabei ganhando Algo que eu não esperava É, parece que mais energia Daquela explosão Entrou em mim E eu não tinha percebido Naquela energia Não tinha todo o meu DNA E foi assim Que eu toquei Na Mulher-Aranha A Hayley E passei todo o meu DNA Pra ela Que que você tá fazendo É, tô te cumprimentando Olha só Você enfrentou o Hulk É sério? É, ele apareceu aqui E agora Nós dois Vamos precisar cuidar dele Mas relaxa Eu tenho um plano Qual é o plano Pra acabar com ele? Ai papai Esse plano Vai ser doideira Bom, não importa Porque finalmente Seu novo uniforme Está pronto Para uso O que? Você tá falando sério? Eu posso utilizar Meu novo uniforme? Sim, mas Sai de cima da mesa É, é, desculpa Cabeça de teia Pode pegar seu uniforme Cara, esse uniforme É muito maneiro É o novo uniforme Do Homem-Aranha 2099 É, isso vai ser incrível O único problema É que o Hulk Estava destruindo tudo Tudo mesmo E muita gente Precisava da nossa ajuda Então o plano é simples Enquanto o Hulk Estará parado Nós perderemos ele Em muita Mas muita teia É hora de Homem-Aranha 2099 A estreia do Hulk 2099 Chegamos É hora da gente Dar um jeito Naquele cara Você acha que a gente Consegue vencer ele mesmo? Eu achei que você Achava que a gente Conseguiria Peraí Eu pensei que você Achava que a gente Conseguia Peraí Eu achei que você Isso não importa A gente tem que acabar Com ele agora Tá legal Vamos lá Tem muita gente Precisando Tá toma isso Eu acho que isso Não causou muita coisa Nele não Deixa comigo Peraí Como assim O que você está fazendo Eu acabo com ele Relaxa Nossa Tá essa batalha Vai ser insana Tá vai teia Ótimo Toma Tá Causei um belo dano nele Agora é sua vez Eu acabo com ele Relaxa Ele está causando Muito dano em você Teia do futuro Beleza Consegui Toma Relança a teia nele Agora É hora de trocar Finalmente a teia E colocar a granada De teia Ah não Eu prendi a pessoa errada Você me perdeu Foi mal Deixa que eu cuide ele agora Vai teia Tá Eu não posso continuar errando Toma isso Teia do futuro Boa Consegui causar um belo dano nele Mas assim não vai adiantar muita coisa né Ah vamos logo Ah teia do futuro Beleza Agora vamos atacar junto No 3 Você solta a teia 3 2 1 Tchau Opa Peraí Você quer ver essa dança no Minecraft E ainda não deixou o like Tá vai ter que deixar o like agora Deixa o like em 3 segundos Se você quer ver essa dancinha maneira E quem vai fazer é a garota aranha Deixa o like em 3 2 1 Ainda bem que deixaram o like Eu tive que aprender a dançar É sério Essa é a dança da garota aranha Muito obrigado a todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torna-se um membro É verdão Parece que não adiantou muita coisa não É que você não tá nada maduro Tá realmente é verde E agora você tá preso É parece que ele que existiu Pode o que né Tá legal Agora Peraí O que que tá pegando ali em cima Opa Peraí Você tá dançando Ah Não Eu tinha certeza que eu vi você dançando Mas eu não tava dançando É coisa da sua cabeça Peraí Espero que não tenha sido só eu Que tenha visto isso hein Porque se foi só eu É pode ser que eu esteja ficando Meio doidinho Enfim vamos pra casa Alguns meses depois Algo bem estranho aconteceu Ah que estranho Por que isso aconteceu Tem algo muito errado aqui Parece que Ah O que que tá pegando Hayley Por que você me chamou Essas horas da madrugada Vem aqui Você vai querer ver isso Hã Você tocou em mim E me transferiu seu DNA O que Ai papai Peraí Então quer dizer que Tinha energia no meu corpo Pra ser mais específica Tinha DNA na sua mão E você transferiu ele pra mim Essa máquina Tá recriando O seu DNA E pelo que parece Nós vamos ter filhos Eles vão sair direto Dessa máquina Peraí Quer dizer que Os nossos bebezinhos Vão sair diretamente Dessa máquina Isso é estranho Ah é que no futuro Ninguém fica grávida Só as máquinas Ah Isso é duvido Isso não vai acontecer Ah é Então toma essa Ligando a máquina O que Fato tremendo Peraí parece que tá saindo Alguma coisa ali de dentro Mas O que que é isso Nós Tchau Peraí Isso deu certo É eu falei Peraí Esses são nossos filhos É isso aí Jaylee e Goten Jr Eu coloquei o nome deles Pela máquina Ah que maneiro cara Quero conhecer melhor essa base A base de super herói Quem de super herói É do Miranha Peraí Eles já conhecem o Miranha Tá no DNA deles Vou fazer o que DNA É isso aí Vamos aprontar várias Nossa o que que é isso Calma 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 eu toque É o meu uniforme De O Miranha do futuro Patético Ah eu gostei Não achei patético não Achei bem legal É super maneiro Peraí O que que é isso Pica É minha pizza Não é pra to... Calma minha pizza Ah pai foi mal Mas a gente quer ser herói Assim como vocês Será que a gente pode Bom Pra começar Vocês vão ter que ter poderes Coisas que vocês não tem Então Mas eu tenho uma coisa Que dizer pra vocês O que Ah o que Qualquer um que veste a máscara Pode ser O homem ou a garota aranha Então vocês podem ser Yeah Uhul Tô muito feliz Eu realmente cheguei É esse lugar que eu tava procurando Mas tem algo de errado Eu preciso encontrar o tal do aranha Será que ele está aqui em algum lugar Espero que sim Ah Beleza Pode encontrar esse homem aranha Eu posso estar muito longe daqui Afinal Isso é o ano de 2099 Quanta coisa acontece por aqui Quanta coisa mesmo Então eu tenho que encontrar ele Ah Antes que seja tarde demais Eu vou levar os filhos desse cara comigo Esse é o motoqueiro fantasma 2099 O nome dele O nome dele é Zero E ele foi conhecido por fazer parte de uma gangue E ele foi o único sobrevivente dessa gangue Mas antes de morrer Ele passou a consciência dele Para um androide super poderoso O motoqueiro fantasma Muito bem Ele deve estar aqui Em algum lugar Não vou acabar em conta dele Eu preciso levar a vida dele comigo Agora Espera Eu vou localizar ele Muito bem Espera um pouco Eu tô ouvindo alguém falar Parece garoto Tá Deixa eu ir atrás dele Espera um pouco Parece que a minha família dele Está conversando agora Ah Eu gosto de comer pão com manteiga Mas você não pode ficar só comendo pão Tem que comer alface Salada Tá legal Eu vou comer salada Eu como salada papai É Eu também Tá vendo Você tem que comer muito alface E muita salada Ah É que depois de enfrentar o Hulk Eu não quero ver mais nada verde Sabe como é né Não importa Vai comer saladinha sim Aí Quem é essa caveira do nosso lado Você Finalmente eu encontrei sua família Você finalmente vem comigo cara Eu sei muito bem quem é esse cara Ele é o motoqueiro fantasma Eu não sei se você sabe Mas eu tenho um poder Que pode acabar com a sua vida Com apenas um piscar de olhos Peraí Você quer acabar com a minha vida? Sim É exatamente o que eu vou fazer Não Por favor Não faz isso É isso aí Deixa meu pai em paz Você não pode acabar com ele Com um piscar de olhos Eu preciso levar a alma De alguém de vocês comigo E eu não posso levar as crianças mais Eu posso mudar a hora Então Eu levaria a alma Que este homem No poder Receba O olhar da penitência Não Eu vou morrer Gostei A próxima Já garante a alma desse garoto É assim que se acaba Com uma aranha E a alma dele entra nele Ele já foi? Como que você conseguiu enganar o poder dele Que simplesmente acaba com sua vida? Sei lá Eu não sou de 2099 Então ele não consegue destruir minha alma Afinal Ela nem é desse universo É assim que se derrota um vilão com muito estilo Eu adoro papai De cara inteligente É por isso que eu falei Deixa o like pra não ter 7 anos de azar Hoje no Minecraft Eu, o Goten Estou protegendo a cidade Porém Uma garota gosta de mim A garota aranha Mas o problema não é esse É que vários vilões vão aparecer durante essa jornada E vão tentar acabar comigo Mas é claro que eu vou proteger a cidade com todo o meu poder Você quer ver como a garota aranha é? E essa nova garota aranha é bem diferente Então deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3 2 1 Deixa o like Você acaba de desbloquear a garota aranha Mas pra ver ela vai ter que assistir o vídeo até o final Hehe Oi eu sou o Goten E eu sou o pai Da primeira e única Família Aranha Do nosso ano de 2099 Exatamente E por isso nós protegemos a nossa cidade de Nueva York E assim todo mundo fica seguro Ah você deve estar se perguntando Mas espera aí Seus filhos tem poderes? E a resposta é que sim A gente acabou de descobrir que todos os nossos filhos tem poderes aracnídeos E por isso nós preparamos dois uniformes lendários pra eles Uniformes aranhas Mas eles não vão poder usar esses uniformes agora Só quando eles se tornarem jovenzinhos Aí sim eles poderão usar O primeiro uniforme é o do meu filho E eu chamei esse aqui de Homem-Aranha Ação Sem Limites Esse é o Homem-Aranha Ação Sem Limites E ele é um Homem-Aranha poderoso Porém com um traje do futuro E com esse uniforme ele pode derrotar grandes vilões E até mesmo viajar pra um espaço E esse é o uniforme da nossa filha A gente chama ele de Garota-Aranha 2099 Pronto agora que vocês conhecem todos os uniformes dos nossos filhos Vocês podem entender que no futuro eles provavelmente vão se tornar heróis E cara, heróis extremamente poderosos O único problema é... Peraí, 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 o que é isso? Temos um problema no centro da cidade Ai não, e é um problema dos piores Peraí, qual é o problema? Ah não, só pode ser brincadeira Agora que eu ia comer minha pizza O problema é o seguinte No centro da cidade Uma gangue foi vista Uma gangue de bandidos criminosos Só que ela tem um líder E o líder é um tal de... Abutre? O quê? E ele... Ele leva pessoas Pra prendê-las E roubar tudo que elas têm E quando eu digo tudo É tudo mesmo O quê? Abutre? Acho melhor a gente investigar isso Então, querida Já liga pra babá Tá, tô enviando mensagem aqui no craft zap dela Eu espero que ela responda rápido Enquanto isso Eu vou avisar as crianças Que eles vão ficar Com a babá Tá por aqui Filhos, filhos Ei, vocês aqui? Eu já disse Que o Hulk é melhor que o Homem-Aranha O quê? O Hulk não é melhor que o Homem-Aranha Eu venci ele Pra sua informação, tá? É, mas eu gosto muito mais Do Homem-Aranha Ai, peraí Quem me prendeu aqui nessa teia? Foi eu Eu só quero ler meus livros, tá bom? Então fica na sua Ei, vocês têm que tomar mais cuidado Com esses poderes de aranha Não é sempre que vocês vão poder Ficar usando ele Sem pedir permissão, hein? Eu já quero ler meu livro, pai E esse daí Já fica fazendo bagunça Tá bom, tá bom Olha só Vocês dois Prestem atenção A babá vai vir cuidar de vocês E é pra vocês dois Se comportarem Ah, pode deixar Se eu vou me comportar Como o Hulk se comporta Ah, peraí Você vai destruir tudo? Ah, ah Não, eu vou me comportar mesmo Fica tranquilo E se ele não se comportar Eu prendo ele nessa teia de novo Fica tranquilo, papai Enfim, eu tô pronto E agora eu tô indo salvar o mundo Querido, vamos logo Você tá se atrasando demais A gente tem que salvar o mundo Lembra disso É, é, é verdade Alguém me tire daqui, por favor? Ah, a gente não vai poder te tirar daí Pede pra babá A gente tem que ir Ah, tá bom E se comportem Tá bom Tá bom Tá legal, vamos subir aqui Ai, me espera, me espera Eu não quero ir sozinho Ei, querida É, esse garoto aranha Ele é muito Eu sou muito o quê? Apressada Ah, bom Enfim, vamos logo Eu acho melhor a gente ir de trem Trem? Nós somos aranhas É, viajei E chegamos até o ocorrido Esse é o centro da cidade E nós temos que proteger ele Pois muitas pessoas ficam por aqui E alguns criminosos O armamento alienígena estão aqui Ah, chegamos É, realmente Nossa Tem muita gente aqui Que lugar é esse? É o centro da cidade Também conhecido como Cidade Baixa Cidade Baixa? É porque é a parte mais baixa da cidade Exatamente Alguns criminosos moram aqui E nós temos que cuidar deles Deixa eu adivinhar Você vai dar uma surra nele, certo? Acertou Miserável Peraí, calma aí Volta aqui Eu dou conta desse aqui Você vai cuidando do resto Tá bom, tá bom Pode deixar Encontrei o primeiro Ei, saiu daqui Teio do futuro Tá certo Agora Vai teia Uhul Yes Ah, tem mais um ali Vou tentar puxar ele Boa, puxei ele pro fogo E agora Teia do futuro Toma Boa, cuidei desse Enquanto isso Deixe que eu cuide desse cara Ele não dá conta de me vencer Isso eu garanto Nossa, que batalha Verdadeiramente insana Eu cuidei desse aqui Agora é hora de ir atrás do próximo Tá certo Agora eu vou atrás desse Vem cá Seu panguão Ai Esses lasers dele São bem fortes Calma, calma Toma Ótimo Nossa, uau Você mandou ver Uau, a gente acabou com todos É, a gente mandou ver Mostramos quem é que manda É isso aí Ah, peraí Que valor é esse? Ah, sei não É, parece que você Realmente insereu Chegou a hora De não ver isso Ah, não É o Abutre Eu não acredito Ele tá aqui mesmo Esse é o Abutre 2099 A história dele É a seguinte O seu equipamento aéreo É uma melhoria genética Que ampliou sua força Resistência E velocidade As suas asas Têm um exoesqueleto Semelhante A do Abutre Original Mas Com algumas melhorias É hora de sairmos Aqui Não tenho tempo A perder Com esses Zelen Games Então Esse daí voa Ah, acho que Isso aqui é uma missão Pra mim, não é? Você não vai deixar ele fugir, vai? É claro que eu não vou E se você quer que eu pegue ele Deixa o like em 3 segundos Deixa o like em 3 2 1 Deixa o like Agora Eu vou atrás desse cara Em uma batalha aérea Espero que dê certo É a minha primeira vez Fazendo isso Você acha que pode me derrotar? Mas isso é impossível Ele fala muito Mas eu tenho certeza Que eu consigo acompanhar ele Isso eu prometo Então tente me acompanhar Tá legal Volta aqui Uou Pra onde ele tá indo? Tá calma Vai ter Beleza Beleza Eu vou fugir de você Você não pode me acompanhar Ah é? Isso é o que a gente vai ver Segui Ah, finalmente encontrei Volta aqui Ah, não Que saco Beleza, vamos lá Você não vai fugir de mim Nem que a vaca tussa Então me pega aqui Eu tô indo, cara Se prepara Ai, você não pode fazer esse mal Para as pessoas Não mesmo Calma, calma Onde ele tá indo Ótimo Te encontrei É, você achou que ia fugir de mim Que pena Não vai Eu sou o Aranha 2099 E tô aqui pra cuidar de você Eu não sei como Mas você conseguiu me alcançar Agora, me responde uma pergunta Por que você fez tudo isso? Por que pegou pessoas Para conseguir objetos? E por que você tinha uma gangue? Nós, a Cidade Baixa Somos pobres Não temos com o que se alimentar E precisamos de coisas Eu sou o líder Dessa grande revolução Revolução? Era só o que me faltava Eu não sei que revolução você tá falando Mas, eu tô aqui pra ajudar todo mundo E eu tô aqui pra dominar a Cidade Infelizmente, você não vai conseguir Ah, vamos acabar com isso Toma Você deu sorte Eu poderia ter te derrotado É, mas não derrotou Eu derrotei todos os seus comparsas Agora me diz Onde estão as pessoas que você sequestrou? Calma, calma, Aranha Estão dentro do quarto Aqui, beleza Ah, socorro Credo, que coisa feia É, acho que meu uniforme tá dando medo, né? Não se preocupem Tô aqui pra ajudar Ah, tá Eu sou o Homem-Aranha Oh, uniforme novo? É, gostaram? É, mais ou menos Tá parecendo um vampiro Ah, desculpem Mas eu acabei de salvar vocês Um obrigado já era suficiente É, Salsicha Muito obrigado Muito obrigado a todos os membros Que ajudaram o canal esse mês Se você quer aparecer aqui também Torne-se um membro Enfim, será que eles moram aqui mesmo? Sinceramente, eu espero Mas peraí E esse cara? Sinceramente, eu não faço ideia Eles devem estar aqui em algum lugar Acho que eu vou continuar descendo Vamos lá Espera Ah, que que é isso aqui? Parece que eu encontrei Um dos quartos dessa casa É, como pensado Essa é a base do Homem-Aranha Espera um pouco Quem são aqueles? É isso aí, vai dar certo Eu tenho certeza Ah, peraí Quem é esse cara? Ah, deve ser a babá O quê? Eu não sou babá Eu tô aqui porque vocês não precisam da minha ajuda Ah, não sei não Acho que eu não preciso Nem eu Esperaí Você não é uma espécie de soldado? É, isso aí Parece um soldado Eu não sou um soldado Eu sou um justiceiro Esse é o justiceiro 2099 O nome dele é J.R.O. Jake Gallows Foi criado como um Thorit E se tornou um membro da força policial Também o adorador de Thor Assim que seu pai se foi Ele se tornou um protetor Um vigilante da noite Que defende todo mundo que precisa da sua ajuda Ah, peraí Como assim? Você então é um justiceiro? Exatamente Eu protejo todos E eu sei que tem um homem Vindo atrás de vocês O lendário montadeiro fantasma Ah, eu já vi esse véio Ele é tipo uma caveira de fogo Na verdade ele é tipo a morte Exatamente Eu preciso tirar vocês daqui Rápido Só um minutinho, senhor A gente devia realmente confiar nele? Sei não, hein Me parece suspeito Mas ele quer ajudar Só nenhum problema Ele tem uma caveira na roupa dele Isso é muito assustador Você tem medo de caveira? Então, vão ficar me enrolando ou não? A gente vai te ajudar Mas com uma condição Com uma condição? A gente vai de uniforme Peraí Vocês são mini-haranhas? É isso aí, ô Zé Babá Já disse que eu não sou a babá de vocês Enfim Venha comigo Precisamos despistar Esse motoqueiro fantasma E depois Encontrar o pai de vocês Tá legal Então vamos logo Vamos lá, ô padeiro Acho que a gente consegue vencer qualquer um Não é padeiro É justiceiro E aí, seu metaleiro Vambora Eu já disse que é justiceiro Agora vamos lá Essa é a base do justiceiro Uou, olha que maneiro Ah, então é aqui que você vive Aí, seu padeiro É muito legal a sua base É justiceiro Não padeiro E aqui Você deve ficar seguro É verdade A gente deve estar bem mais seguro aqui Lá fora Era muito perigoso Se o motoqueiro fantasma Estiver vindo atrás da gente A coisa pode ficar séria Ah, ninguém consegue me vencer Você acha que eu tenho medo De um motoqueiro fantasma? Uou, peraí O que que é isso? De onde que veio esse portal? Ah não, ele achou a gente Então o motoqueiro fantasma era real? Ah, a gente vai fazer o que agora? Uou O que você quer? Peraí O que? Esse não é o motoqueiro fantasma Ah, não mesmo Eu sou a mulher aranha Motoqueira fantasma Ah não, essa é nova Estou procurando o gotei O gotei aranha Ah tá, esse é meu pai Então você não quer a gente? Eu vou levar seu pai comigo Pois eu amo ele O que? Ah não Você quer roubar meu papai da minha mamãe? Ela vai ficar uma fera Por isso Toma isso Uou Eu acho que eu acabei com ela Ah, não Ela simplesmente foi embora daqui E tá indo atrás do seu pai A gente tem que salvar ele Ah, agora você vem comigo Ah, mas eu não gostei de você Achei bem feinha Não importa Você será meu Agora É, acho que eu não quero não Ah, por quê? Então tá Então eu vou acabar com tudo aquilo que você ama Goten Jr O plano é o seguinte Você e a Jane irão atacar E na hora que vocês precisarem Eu estarei aqui Ah, eu vou usar essa corrente pra acabar com os seus filhos Tá legal, é isso Agora é hora de salvar nosso pai Eu sei que a gente vai conseguir Pois somos a família aranha É, mesmo ela tendo um crush no papai Ah, não pode fazer isso Tá legal, aranhas Então avante Vamos lá Nossa Ela tá mandando ver Tá, eu tenho que ajudar ela Ela não pode perder essa batalha Vem cá, vem cá Boa Ai A motoqueira tá vindo pra cima de mim Então acho que eu vou usar A minha teia do futuro É isso aí Vamos lá Teia do futuro Você tá mais atrapalhando do que ajudando, maninho Ah é, você vai ver só A gente vai salvar nosso pai Por minha causa Agora Mais teia do futuro Ótimo Ah, desse jeito não vai dar certo Tá, deixa eu ir pra cima Eu vou te ajudar Vocês acham que podem me derrotar Mas são apenas aranhas crianças Vocês não podem fazer nada contra mim Isso é que a gente vai ver Porque pelo que eu tô ferindo Você tá perdendo a luta É, não é porque é dois contra um Que vocês podem me vencer Cuidado Jaylee Deixa comigo agora Teia do futuro Tá legal É hora do meu último Laser E eu vou acertar ela em cheio Três Dois Um Aranha Aranha Da Jaylee A melhor aranha Que já existiu Tá legal Agora vocês podem me soltar daqui Ai papai Parece que tudo agora está bem Fizemos um novo amigo E a família continua unida Assim a gente finalmente conseguiu salvar a todos E estamos bem Eu vou continuar defendendo essa cidade Como um vigilante É, o ano de 2099 está cada vez mais louco Mas com vocês ao meu lado Sempre dá tudo certo Pois com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É, o ano de 2099 está cada vez mais louco